Seis horas, cinquenta e oito minutos. Repita. Seis e cinquenta e oito. Olá, bom dia pra você que a partir de agora começa a assistir a Jovem Pan, a rádio que virou TV. Muito obrigado pela audiência. Continue conosco. Nesse momento, vinte e cinco graus no alto da Avenida Paulista. Mande o seu WhatsApp, comente as notícias do dia. O WhatsApp da Jovem Pan é o nove trinta e um dezessete zero seiscentos e vinte. Nove trinta e um dezessete zero seiscentos e vinte. E se inscreva nos nossos canais Jovem Pan News. Vinte e cinco graus em São Paulo, hora da previsão do tempo. Som e imagem, Desirê Brant. Olá, Desirê. Olá, Tiago e todos que acompanham a Jovem Pan. Hoje à noite, às vinte horas e vinte e três minutos do horário de Brasília, começa o verão no Hemisfério Sul. E estes últimos momentos da primavera aqui em São Paulo já tem todo jeito de verão. Ou seja, mais um dia com calor e também com previsão para pancadas de chuva em vários pontos do estado de São Paulo, o que é bem normal para essa época do ano. Antes da chuva, o sol aparece e garante o calorão, com máxima hoje de trinta e quatro graus na capital paulista. Amanhã, o sábado, também vai ser um dia de sol, calor e chuva a partir do período da tarde. Antes de chover, a máxima prevista é de trinta e três graus. No domingo, o sol também aparece, deve esquentar, só que a chuva do final do domingo estará associada à chegada de uma frente fria. Entre o começo e o meio da semana que vem, o tempo deve ficar mais nublado em São Paulo, sobretudo entre a capital e o litoral, com chuva e com a temperatura um pouco mais baixa. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirrebrante da Somar Meteorologia, é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Sete horas. Repita. Sete horas. Operação da Polícia Federal no Acre prende três pessoas por compra de votos. Um dos detidos nesta quinta-feira trabalha para um deputado eleito. As investigações apontam que ele teria ofertado lotes, produtos de supermercados, combustível, serviços de saúde, carteiras de habilitação em troca de votos. A Operação Sufrágio indica que ao menos três candidatos da cidade de Cruzeiro do Sul tenham se beneficiado do esquema, sendo que dois foram eleitos. Deputado do PSDB do Acre protocola pedido pela expulsão de Aécio Neves do partido. Verdes Fernandes da Rocha justificou que o partido está pagando uma conta muito alta por causa do desgaste com o senador. O deputado federal afirmou ao Estadão que a intenção é cobrar um posicionamento da legenda ou haverá uma debandada no PSDB. Nesta quinta-feira, endereços ligados a familiares de Aécio Neves foram alvos da segunda fase da Operação Ross da Polícia Federal. Proposta de reforma da Previdência passará por conselho consultivo formado por especialistas antes de ser encaminhada ao Congresso Nacional. Entre os membros do grupo estão o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o economista Paulo Taufner, que elaboraram o texto que será analisado. O conselho ainda deve contar com Solange Vieira, criadora do fator previdenciário no governo no FHC, e com os economistas Fábio Giambiase, José Márcio Camargo e Aloysio Araújo. A proposta em debate prevê uma economia de um trilhão e trezentos bilhões de reais em dez anos. Justiça Federal em Brasília barra entrega de genéricos contra a hepatite C para 15 mil pacientes que aguardam há quase um ano pelo medicamento. A farmacêutica americana Gilead conseguiu suspender provisoriamente o processo de aquisição do Sofusburvir pelo Ministério da Saúde. O laboratório argumenta que o preço da empresa que ganhou pregão em novembro é inexequível e que possui uma patente para o medicamento. O Ministério da Saúde alega que realizou uma compra emergencial para atender 15 mil pacientes e que economizou 59% em relação à realizada em 2017. Atual líder da maioria na Câmara será o responsável pela gestão do Bolsa Família no governo de Jair Bolsonaro. O deputado Lelo Coimbra, do MDB do Espírito Santo, foi anunciado nesta quinta-feira pelo futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra. O parlamentar que não conseguiu se reeleger será o secretário do Desenvolvimento Social, setor responsável por tocar o Bolsa Família. Ele terá como desafio transformar em realidade as promessas de Bolsonaro, como a criação do décimo terceiro salário para os beneficiários do programa. Intenção de investimento da indústria é a maior desde abril de 2014, de CNI. O indicador alcançou 55,5 pontos do início de dezembro, após avançar meio ponto frente a novembro. Nas grandes empresas, a intenção de investir chega a 62,9 pontos. No caso das médias empresas, o índice fica em 51,6 pontos. Ex-presidente norte-americano, Barack Obama, entrega presentes a crianças internadas em hospital de Washington. Vestido um gorro de Papai Noel, Obama fez uma visita surpresa aos pacientes do Hospital Infantil Nacional nesta quarta-feira. Ele aí presenteu as crianças com quebra-cabeças, carros de controle remoto e esmalte de unhas. O democrata permaneceu por cerca de uma hora e meia no local. Embaixador francês nos Estados Unidos ironiza Jair Bolsonaro. Na semana passada, o presidente eleito disse que estaria insuportável viver na França por causa da presença de imigrantes. Na quarta-feira, Gerard Arrô respondeu comparando aos índices de violência dos dois países. O diplomata escreveu no Twitter, 63.880 homicídios no Brasil em 2017, 825 na França. Sem comentários, compartilhando a matéria com as declarações de Bolsonaro. Ministério Público do Rio de Janeiro acusa a mulher do traficante nem de lavar dinheiro do tráfico. Os promotores afirmam que Danúbia Rangel e a irmã Thelma de Sousa usavam o salão de beleza como fachada. Segundo a MP, as duas aparentavam comandar um empreendimento bem sucedido para justificar as vidas de luxo. As investigações apontam que Danúbia recebia cerca de 1 milhão e 400 mil reais por ano do tráfico de drogas. Economia do Brasil deve crescer 1,3% neste ano de Cepal. No levantamento anterior, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe previa um avanço de 1,4%. No relatório divulgado nesta quarta-feira, o crescimento da América Latina e do Caribe em 2018 também foi revisado para baixo. A estimativa da Cepal caiu de 1,3% para 1,2%. O autorista de aplicativo é condenado a 10 anos de prisão por estupro de passageira em Porto Alegre. O caso ocorreu em fevereiro de 2017, após a vítima ter feito a chamada no bairro Cidade Baixa. A denúncia aponta que após chegar à casa da mulher, o motorista levou a vítima até o quarto dela, onde ocorreu o estupro. Na sentença, o juiz disse que não era crível a versão de que a relação foi consensual e ficou comprovado que a vítima estava com a capacidade de reação anulada, porque estava embriagada. Hungria promulga a polêmica lei trabalhista. Apelidada de lei da escravidão, a medida foi sancionada pelo presidente Janus Ader. A legislação estabelece que os empregadores podem pedir aos seus funcionários para fazer até 400 horas extras por ano. Mas o pagamento adicional pode demorar até três anos. A tramitação da lei ocasionou os maiores protestos registrados na Hungria desde o fim do comunismo. Após a sanção da medida, uma nova manifestação já foi marcada para a noite desta sexta-feira, na capital Budapeste. Sete horas, sete minutos. Repita. Sete e sete. As multas de trânsito aqui em São Paulo agora podem ser parceladas no cartão de crédito em até 12 vezes. Repórter Vitor Moraes. As multas de trânsito aplicadas na cidade de São Paulo poderão ser parceladas em até 12 vezes no cartão de crédito. A medida foi anunciada nesta quinta-feira e não vai valer para veículos de fora do estado. O parcelamento deve ajudar na arrecadação. De acordo com a Secretaria Municipal dos Transportes, existem quase 10 milhões de multas em aberto. E os motoristas devem quase 5 bilhões de reais ao município. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que os paulistanos agora podem recorrer das multas através do site do DSV. Ele garante que haverá menos burocracia e menos corrupção. Agora todo o processo vai ocorrer de forma transparente pelo computador, de forma informatizada. Isso permite reduzir prazo. A expectativa é reduzir o prazo médio de 4 meses para 1 mês para concluir todo o processo de análise e julgamento deste recurso. E também, dando transparência, a gente, é claro, diminui a corrupção na cidade de São Paulo. Alguns motoristas aprovaram a medida. Outros questionam o modo como as multas são aplicadas. Pra mim vai ajudar, vou parcelar. Inclusive, tem algumas coisinhas atrás, já vou meter no cartão. É interessante, né? Pra quem não tem condições de pagar aí a vista no início do ano, passarem 12 vezes no cartão. Ajuda, né? Na verdade, o problema não é o parcelamento, é a forma como se aplica as multas hoje, né? Você, às vezes, você tá sujeito, altera a velocidade numa própria avenida. Um quarteirão é 50, outro é 40, você tem um radar, tem um... Que nem aqui mesmo, você tem corredor de ônibus, tem uma série de coisas que a gente não tá nem esperando. A autorização para o parcelamento das multas em até 12 vezes no cartão vem sendo discutida desde 2010 no Congresso Nacional. Em março desse ano, o CONTRAN chegou a regulamentar esse tipo de cobrança. Mas, dois meses depois, suspendeu a regra. Um novo texto foi redigido pelo Conselho no mês de julho e, desde então, diversas cidades do país estão se organizando para parcelar as multas via cartões de crédito. Olha, a despeito de um comentário de ontem aqui no Jornal da Manhã, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes informou que não existe a chamada indústria da multa, mas condutores e infratores que desrespeitam as leis de trânsito. Na nota, a Prefeitura informa que a atual gestão iniciou medidas para melhor orientar os motoristas sem abrir mão de fiscalizar. O resultado dessas ações é a queda de 21,3% nas autuações de trânsito entre janeiro e agosto deste ano. Oferecer a opção de parcelamento de multas em até 12 vezes por meio de cartão de crédito é facilitar a vida do cidadão, permitindo a citação de débitos, descomplicando a regularização dos veículos em São Paulo. O presidente do Banco Central reconhece que o governo eleito de Jair Bolsonaro tem emitido sinais positivos sobre a agenda de reformas econômicas. No entanto, em entrevista para a apresentação do relatório trimestral de inflação nesta quinta-feira, Ilan Goldfein destacou que ainda há risco relacionado ao tema. Para ele, apenas nos próximos meses será possível ter uma percepção mais sólida. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que uma série de fatores tem ajudado a perceber que o risco de frustração tem diminuído. Observamos também que houve um arrefecimento desse risco, ou seja, o risco de frustração com as reformas e ajustes tem diminuído. E o risco de termos de inflação mais baixa tem, na verdade, aumentado. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que no médio e longo prazo precisamos de reforma, consolidação fiscal e eficiência da economia. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, o economista Antônio Madeira destaca a importância do ajuste das contas públicas. O grande problema no Brasil hoje são suas contas públicas, que já apresentam déficit há alguns anos, e a necessidade de ajustá-las é muito importante para que sejam retomados os investimentos no país, que o juro fique baixo por um bom período de tempo, para estimular os investimentos. O economista Antônio Madeira aponta que os juros baixos precisam ser mantidos para estimular a economia no ano que vem. De acordo com ele, o cenário de crescimento do país depende mais do Congresso e do novo governo do que da questão externa. Agora 7h12. Repita. 7h12. Pois o assessor de Flávio Bolsonaro presta depoimento hoje ao Ministério Público, a informação do Rio, o repórter Rodrigo Viga. O ex-PM e ex-assessor parlamentar aqui da Alerja Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quem está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, pode ver aí o prédio do Palácio Tiradentes, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz vai prestar depoimento no Ministério Público do Estado do Rio nesta sexta-feira. Esse depoimento era para ter acontecido na última quarta-feira, mas ele alegou problemas de saúde. E os advogados deram lá a sua posição aos promotores que ficaram para lá de frustrados. Disseram que por conta do problema médico de Fabrício Queiroz não tiveram tempo suficiente de analisar os autos do processo. Mas os promotores não vão tolerar uma nova falta, uma nova ausência nesta sexta-feira à tarde. Fabrício Queiroz é suspeito de ter feito uma movimentação atípica em sua conta bancária entre 2016 e 2017. Passaram pela conta dele mais de 1 milhão e 200 mil reais. Segundo o ex-chefe, deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, era dinheiro de família. As explicações precisam ser dadas nesta sexta-feira. Não só de Fabrício Queiroz, mas de outros assessores aqui da LES que movimentaram ao longo de anos e anos milhões e milhões de reais em suas contas sem a devida justificativa. Ainda fica aquela dúvida sobre o tal pedágio cobrado de alguns parlamentares ou por alguns parlamentares de seus assessores aqui no Poder Legislativo do Rio de Janeiro. O presidente eleito Jair Bolsonaro também aguarda com expectativas O depoimento de Fabrício Queiroz passou a quinta-feira em casa recebendo a visita de religiosos norte-americanos evangélicos estiveram participando de um culto na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital. Magistrados da AMB também estiveram na casa de Bolsonaro que ainda testou, fez a prova do terno que vai utilizar no dia da posse em 1º de janeiro de 2019 do Rio. Rodrigo Viga. Sete horas, quatorze minutos. Repita. Sete e quatorze. A defesa de Aécio Neves responde a ação da Polícia Federal na casa da mãe do senador. A informação da repórter Vitória Abel. A defesa do senador Aécio Neves se diz indignada com a busca na casa da mãe do senador. Os advogados ainda ressaltaram que o deputado federal eleito recebeu a notícia com surpresa. Para eles, a mãe de Aécio nada tem a ver com os fatos em apuração e que a atuação da Polícia Federal foi desnecessária e descabida. A Polícia Federal apura se Aécio Neves usava endereços de parentes para ocultação de documentos. A ação é parte da segunda fase da Operação Ross, deflagrada nesta quinta-feira, que investiga a compra de apoio político por Aécio para a campanha presidencial de 2014. As acusações têm como base as delações de executivos da JIF. A suspeita, segundo a Polícia Federal, é que Aécio Neves escondia documentos exclusos na casa da mãe dele, Inês Maria Tolentino Neves da Punha, entre outros endereços ligados ao senador. As buscas nesses locais podem revelar a existência de documentos de interesse das investigações que podem esclarecer os fatos em estágio de apuração. 7 e 16. Repita. 7 e 16. O Facebook acumula perdas no mercado após escândalos. Em áudio e vídeo, reportagem de Carlos Aros. O Facebook é a empresa que mais desvalorizou entre as companhias com ações nas bolsas de valores dos Estados Unidos, em 2018. E a queda de 24,5% no valor de mercado da empresa é resultado de uma série de escândalos ocorridos durante o ano. Vazamento de dados, compartilhamento de informações com outras empresas sem o consentimento de usuários, e o caso Cambridge Analytica, que pode ter tido efeito sobre a eleição norte-americana. Nesta semana, reportagem do jornal The New York Times, que revelou que o Facebook compartilhava dados pessoais de usuários com pelo menos outras 150 gigantes da tecnologia, ajudou a derrubar ainda mais o valor dos papéis da empresa. Tudo isso somado resultou em uma perda de 129 bilhões e 800 milhões de dólares durante o ano. O Facebook vale hoje quase 383 bilhões de dólares, um valor alto, que já foi bem maior, chegou a ultrapassar 500 bilhões de dólares, segundo a Economática. Se somarmos as perdas das 10 empresas que mais tiveram redução em valor de mercado, a Bolsa Norte-Americana, teremos um total de 743 bilhões de dólares, quase o valor de toda a Bolsa brasileira. Agora o comentário de Rodrigo Constantino, que nesta semana estreou na equipe de comentaristas da Jovem Pan, do Jornal da Manhã, em áudio e vídeo. Rodrigo, o FED, o Banco Central americano, subiu a taxa de juros básica da economia nesta semana. E eu pergunto qual o impacto dessa decisão. Bom dia. Desde a crise de 2008, que o FED, o Banco Central americano, vem com uma política monetária extremamente frouxa, não só pela reduzida taxa de juros, nula, na verdade, por um longo período, como pela expansão do seu balanço, o tal Quantitative Easing. Tudo isso visava a animar os mercados e impedir uma recessão mais severa, quiçá uma depressão. O problema é que o mercado se torna dependente dos estímulos, algo como um viciado que precisa de novas doses cada vez mais fortes só para manter a sensação artificial de euforia. E basta citar que, com a decisão do FED e um discurso mais duro do seu presidente, indicando mais altas de juros à frente, contrariando, inclusive, o desejo do presidente Trump mostrando independência, As bolsas que estavam em alta no dia fecharam no vermelho. A economia real americana vai bem, com taxa de desemprego abaixo de 4%, a menor em décadas, criação positiva de postos de trabalho todo mês, há anos consecutivos, mas os investidores preferem a manutenção de uma política monetária expansionista, demonstrando o efeito dominante dos estímulos artificiais em relação ao efetivo resultado do PIB. Eles sabem que, se a economia seguir forte, o FED terá de agir com mais vigor para impedir a volta da inflação. E eis o problema. São dependentes demais das doses oferecidas pelo Banco Central americano. A grande dúvida que fica no ar é se a economia real é capaz de andar com as próprias pernas de forma sustentável quando os estímulos terminarem para valer, quando o soro da UTI, digamos, for cortado. Pela reação dos investidores, há muito ceticismo. Especuladores e investidores preferem novas rodadas de liquidez, pois temem os efeitos negativos do fim da bonança artificial. O valor dos ativos se tornou mais dependente do FED do que de qualquer outra coisa. E isso não deixa de ser uma deturpação perigosa do funcionamento dos mercados. Por isso eu vejo com bons olhos a decisão do FED. Como um corte no vício, pode incomodar, doer no curto prazo, mas é positivo para o organismo no longo prazo. A alternativa é o viciado continuar bebendo mais e mais para fugir da ressaca e terminar com uma cirrose hepática fatal. Agora são 7 horas mais 20 minutos. Repita. Sob a influência do El Ninho, o verão começa hoje com a promessa de mais calor e mudanças no regime de chuvas. A nova estação tem início oficialmente às 8 horas e 22 minutos da noite desta sexta-feira, pelo horário de Brasília. A temporada terá mais chuvas e muito calor, superando a temperatura máxima média, que é de 31,5 graus. O meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, Michel Pantera, diz que os temporais de final da tarde passam a ser frequentes. Essa condição de sol, calor e com a chegada da brisa marítima, temos as chuvas fortes na forma de pancadas, principalmente entre o final da tarde e início da noite. Isso deve, somado ao longo da estação, resultar em chuvas também acima da média. Michel Pantera, meteorologista do CGR, ressalta que El Ninho deve afetar o clima ao longo de todo o verão. O professor de Hidrologia da Unicamp, Antônio Carlos Zufo, explica quais são as mudanças provocadas pelo fenômeno. Ele tem a capacidade de alterar um pouco o clima mundial. No Brasil, as precipitações para a região sul aumentam e as da região nordeste diminuem. E o sudeste, ele fica entre uma e outra. Então, ele tem 50% de chances de aumentar a precipitação ou de diminuir. Ou seja, não se espera grandes alterações. Segundo o professor Antônio Carlos Zufo, as temperaturas podem cair na semana do Natal, mas voltam a subir e o calor só dará trégua em fevereiro. O verão vai até o dia 20 de março de 2019, quando começa o outono. 7h22. Repita. 7h22. A reforma da Previdência pode ser votada ou começar a ser votada hoje pela Câmara Municipal de São Paulo. Em áudio e vídeo, Marcelo Matos. Olá. A reforma da Previdência Municipal de São Paulo pode começar a ser votada nesta sexta-feira. E uma grande mobilização de servidores municipais está programada para cercar o Legislativo paulistano. O PT do vereador Paulo Reis pretende barrar a aprovação. O governo quer votar esse projeto esse ano, mas obviamente que nós faremos o possível e o impossível para não permitir que isso aconteça. No ano passado, uma pancadaria na Câmara marcou o processo de discussão. Véspera de ano eleitoral, o Executivo retirou o projeto de pauta. Mas agora, o líder do governo, Fábio Piva, defende o modelo para a reversão do grave endividamento atual. Hoje nós temos um déficit de 5,2 bilhões, que englobando toda a parte chega a 8 bilhões. Então, isso é um impacto na cidade para o ano que vem, mais 800 milhões de déficit dentro da Previdência. Uma audiência pública está marcada para hoje e pela manhã. E no período da tarde, o presidente Milton Leite pretende promover a primeira votação. Se construímos o acordo que estamos engendrando nessa casa, é possível que nós encerramos o trabalho do dia 26 com amplo acordo. Já tiveram a 10 de votar esse ano. 9,9. Com ampla maioria. Ampla maioria de 45 a 50 votos. A proposta eleva de 11 para 14% alíquota de contribuição dos servidores municipais. Uma redução estimada de 380 milhões de reais na Previdência. Algo insuficiente para resolver o problema. O texto depende da maioria simples, de 28 votos de um total de 55 parlamentares. E se passar hoje, volta na próxima semana para a última discussão em plenário. Um destaque internacional. O aeroporto de Calgary, no Canadá, teve terminais fechados após a polícia receber denúncias de que um suposto atirador estava no local com um rifle. Mark Smith, porta-voz da polícia, afirmou por meio do Twitter que alguns passageiros teriam confundido um instrumento musical com uma arma. A polícia informou que respondeu a uma ligação do aeroporto com relação a uma possível perturbação envolvendo uma arma no terminal. Mas não encontrou absolutamente nada. Apesar disso, o terminal internacional permaneceu fechado por alguns minutos e os voos, alguns voos foram afetados por causa da breve interrupção. Uma banda se apresentava no aeroporto como parte da programação de Natal no aeroporto no Canadá. Jornal da Manhã. Rede Jovem Fã. Sete horas vinte e cinco minutos. Repita. Sete e vinte e cinco. Em destaque no Jornal da Manhã, a Fórmula 1, a velocidade com o Alex Ufo. Você, Alex. Férias para os pilotos e para as equipes, mas nada daqueles abusos com comilanças nas festas de fim de ano. Principalmente para esses super atletas que passam o ano inteiro focados em manter a forma e também a alta performance durante a temporada da Fórmula 1. Longe das corridas, a tendência natural é o ganho de peso e depois, na hora de enfrentar a balança, arcar com a desvantagem na briga por milésimos de segundos na pista. Esse é o mundo das fórmulas, com aquela vantagem histórica dos pilotos com o biotipo de jockey. Magro e baixinho, fator determinantemente técnico para ocupar o cockpit de um carro da Fórmula 1. Mas isso pode mudar a partir da próxima temporada com o fim da supremacia dos baixinhos. Acontece o seguinte, há algumas semanas, o CEO da Fórmula 1, Chase Carey, e também o chefão de motorsport, Ross Brown, apresentaram uma nova visão sobre o futuro da Fórmula 1 e das equipes para 2019. Uma das mudanças é realmente de peso. Isso mesmo, de peso, já que um dos pontos de discórdia dos pilotos mais altos para os baixinhos e, consequentemente, dos mais pesados para os mais leves, é a desvantagem técnica, circunstância da estrutura física de cada um dos pilotos. Funciona assim, o conjunto carro mais piloto deve ter exatamente o mesmo peso e, quando o piloto é mais leve, um lastro deve ser acrescentado no carro. Então, qual vantagem Maria Leva se o piloto mais magro precisa, de qualquer forma, acrescentar um peso no final das contas? A soma do conjunto será a mesma para todas as equipes? Que vantagem é essa, então? Funciona assim, com a necessidade de lastro, os engenheiros podem redistribuir melhor o peso no carro, privilegiando o centro de gravidade, equilíbrio e o setup ideal do conjunto, enquanto o piloto mais pesado tem a maior massa concentrada naquela região central do cockpit, sem que os técnicos da equipe possam flexibilizar melhor o equilíbrio do carro. Com a nova regra, os mais pesados não sofrerão mais com essa dificuldade de equilíbrio, já que, a partir de 2019, os pesos serão considerados separadamente, ao invés de combinados. Primeiro, pesa-se o piloto e separadamente o carro. E, além disso, será estabelecido um peso mínimo de 80 kg para os pilotos. Caso o seu peso seja inferior, um lastro será acrescentado e posicionado bem ao lado do banco. Essa regra também deve reduzir a necessidade de corte de calorias na dieta desses atletas do asfalto, que buscam, a qualquer preço, uma redução de peso, pensando também na estratégia das provas em detrimento à saúde. Então, a partir de 2019, o fiel da balança vai passar a ser o piloto de peso e não mais o peso do piloto. Alex Rufo, para o Jornal da Manhã. Rede, Rede, Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM-CYK 521. 620 KHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. A audiência, você nos ouve ou nos assiste. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Transmissão digital pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo streaming do nosso site. Temperatura aqui na Avenida Paulista, 22 graus. E nos destaques do dia, o médium João de Deus é indiciado por violação sexual mediante fraude. Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018. 7 e meia. Repeta. 7 e meia. Estamos no ar pela rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Na maior audiência do rádio e agora a maior audiência por imagens da internet. Grave seu vídeo, comente as notícias do dia. O nosso WhatsApp é o 931 17 0620. 931 17 0620. Se inscreva nos nossos canais. Jovem Pan News. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Alvo de mais de 500 denúncias. João de Deus é indiciado por violação sexual mediante fraude. Caso se refere ao abuso contra uma mulher de 39 anos durante atendimento espiritual em outubro deste ano. Defesa de João de Deus entra com recurso no STF pedindo a liberdade do médium. Por outro lado, a Polícia Civil de Goiás abriu novo inquérito contra João de Deus por porte ilegal de cinco armas de fogo, incluindo uma garrocha com numeração raspada. Bom, a situação contra João de Deus vai se complicando e por mais que alguns crimes tenham deixado de ter validade, prescreveram esses crimes, tem crimes recentes que ele poderá responder e deverá responder na justiça. PDT, PSB e PCdoB oficializam bloco de oposição a Jair Bolsonaro sem a presença do PT. Pelo Twitter, o presidente ironizou, dizendo que o Brasil ficaria preocupado apenas se esses partidos resolvessem apoiar o governo dele. É, alguns desses partidos podem mudar de ideia no meio do caminho, é o caso do PDT. Tudo vai depender da forma como o governo, que toma posse no dia 1º de janeiro, vai articular com o Congresso. E lembrando que o Congresso toma posse em fevereiro, é a nova legislatura em fevereiro apenas. Nicolás Maduro volta a atacar o futuro presidente do Brasil e diz que a Venezuela não vai ter nenhum Bolsonaro. O líder venezuelano também chamou o vice-presidente, General Mourão, de louco da cabeça e o desafiou a ir pessoalmente a Caracas. PT acusa o presidente do STF de ceder um motim judicial ao revogar decisão que beneficiaria o ex-presidente Lula. O Partido dos Trabalhadores criticou o ministro Dias Toffoli por ter derrubado a liminar do colega Marco Aurélio Melo, que soltava os presos condenados em segunda instância. É, o PT obviamente tentou nessa semana a soltura do Lula depois da decisão do ministro Marco Aurélio, mas agora a situação vai ficar só para o mês de abril, depois que o Supremo, se é que o Supremo vai voltar a discutir a prisão em segunda instância, os olhos do PT brilharam. Só que Lula continua preso e vai passar o Natal na cadeia. Pista do aeroporto de Confins é liberada 21 horas depois de pouso de emergência. Mais de 140 voos foram cancelados no principal terminal aéreo de Minas Gerais e os passageiros do voo que teve problemas embarcam ainda hoje para Londres. Verão começa hoje com promessa de mais chuvas e muito calor. As mudanças bruscas serão causadas principalmente pelo fenômeno El Ninho, que provoca alterações da temperatura da água no Oceano Pacífico. Câmara dos Estados Unidos aprova repasse de 5 bilhões de dólares para a construção de muro na fronteira com o México. Mesmo assim, o governo ainda corre o risco de paralisação, já que o Senado, de maioria democrata, pode vetar a proposta, uma das exigências do presidente Donald Trump. Promotoria de Tóquio faz nova acusação e evita que o brasileiro Carlos Gond seja solto. Agora o ex-chefe das montadoras Nissan e Renault está sendo investigado pelo crime de traição especial. Militar vai comandar o esporte no governo Bolsonaro. Responsável por organizar o revezamento da tocha olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, o general da reserva Marco Aurélio Costa Vieira será o secretário do esporte. Augusto Nunes, salve Augusto. Salve, é um prazer estar aqui com vocês como sempre e com os nossos ouvintes. Eu queria registrar o seguinte, está na hora de o Brasil ter uma política esportiva que nunca teve, nunca teve. Não é da linha americana que trabalha muito com escolas, já começa a formação dos alunos com pouca idade e não é de nenhuma outra escola que mereça esse nome. O Brasil só trabalha com atletas de alto rendimento e chegam prontos, tem um talento nato e chegam prontos aos técnicos que só nos preparam para uma Olimpíada ou duas. O Brasil vive de estrelas individuais que são campeões apesar do Brasil. Tomara que, porque pouco importa se é ministério ou secretaria, tomara que o responsável pela área agora, o militar, tenha humildade para procurar todas as maneiras de estabelecer essa política e presenteie o Brasil com um prêmio que ele merece há muito tempo. Esta meia hora do seu jornal da manhã tem um oferecimento de Alivium, novo Alivium Cápsulas Líquidas. A evolução do analgésico, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sete horas, trinta e seis minutos. Repita. Sete e trinta e seis. Entenda. Jovem Pan Esportes. VAR, árbitro de vídeo. Para você entender, vou tentar explicar. Foi aprovado em 2016. É um árbitro assistente de futebol que analisa as decisões tomadas pelo árbitro principal, aquele que corre com apito. Com a utilização de imagens de vídeo e de aparelhos de comunicação. E há um monitor de campo, permitindo que os árbitros principais revisem as jogadas. Vários países do mundo já utilizam esse recurso em seus campeonatos. Austrália, Estados Unidos, Alemanha, Portugal e vários outros. O árbitro de vídeo foi estrela na Copa do Mundo da Rússia. Pode ser utilizado em quatro situações. Nos gols, para verificar se houve algum tipo de infração durante o lance. Na marcação de uma penalidade, por exemplo, para excluir alguma dúvida. Expulsões para confirmar o correto uso do cartão vermelho ou evitar mostrar cartão para o jogador errado. Ainda tem quem não gosta, mas o recurso veio para ficar. Não vai resolver todos os problemas ou erros durante uma partida de futebol. Mas, sem dúvida, muitos erros e injustiças serão corrigidos. Entendeu? Entenda Jovem Pan Esportes Salve, salve. Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20h, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia, para que você fique permanentemente atualizado e bem informar. E a figura é bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, né? Tem nove mil mortes. Mas lá eles nunca cumprem o período total. Eu só penso nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta às 18h30 em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos is. E não esqueça de se inscrever lá. Os fatos mais importantes do Brasil e do mundo estão reunidos todos os dias aqui no Giro de Notícias da Jovem Pan. Os nossos vídeos de até três minutos reúnem tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Então já sabe, não deixe de acompanhar as redes sociais da Pan e se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan News. Sete horas e trinta e nove minutos. Repeta. Sete e trinta e nove. Olha, ontem à noite foi um dia de grande emoção para todos nós aqui na Jovem Pan com uma homenagem mais do que justa a Joseval Peixoto que depois de mais cinquenta anos está se despedindo da Jovem Pan. E daqui a pouco, às nove horas da manhã, ao vivo aqui nos nossos estúdios do Jornal da Manhã, a presença do Joseval, uma homenagem de uma hora das nove às dez horas aqui nos estúdios. E quem acompanhou o jantar ontem aqui em São Paulo foi o repórter Daniel Lian, que traz as informações. Daniel. Uma celebração marcada por alegria, emoção e muitas histórias. Num evento bastante concorrido, autoridades, personalidades e colegas de profissão prestigiaram Joseval Peixoto. A homenagem é um dos principais símbolos do jornalismo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, fez questão de comparecer ao encontro e destacou que ele é um exemplo para gerações. É uma grande referência, não é à toa que tem todo esse pessoal aqui reunido, das mais variadas gerações, são muitas pessoas, acho que ele é uma excelente cabeça, é uma pessoa muito preparada e eu fico muito feliz de poder trazer aqui o meu abraço, agradecer a ele em meu nome, mas em nome de toda a cidade de São Paulo, por toda a contribuição que ele tem dado para o jornalismo e o quanto que isso melhora a qualidade de vida, porque mais jornalismo é mais transparência, é mais democracia, é mais fiscalização, é mais acerto do poder público e isso acaba se refletindo na melhor qualidade de vida da população. Por décadas ele ancorou o principal jornal do rádio brasileiro com maestria, o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Se adaptou à corrida do tempo, do rádio à válvula à internet. Nesses anos as coberturas foram inúmeras e as mais variadas, desde posses presidenciais, passando por tragédias como dos incêndios do Joelma e Andraus, atentados como os de 11 de setembro nos Estados Unidos. Nesta jornada não faltaram momentos marcantes na área esportiva, como as memoráveis narrações do milésimo gol do rei do futebol Pelé e do título da Copa do Mundo de 70. Profundo conhecedor da área jurídica, ele agora seguirá sua trajetória em outro campo. Com o fôlego de um menino, vai abraçar novos projetos e se dedicará mais à família. A vida tem suas surpresas e paradoxos. Por exemplo, eu ser entrevistado no Jornal da Manhã, eu que passei 50 anos entrevistando. É toda uma alegria imensa. É uma homenagem que se faz a um radialista. Eu sou exclusivamente um homem do rádio. Passei a minha vida dentro da Jovem Pan. Estou encerrando porque chegou o momento. Eu já fiz 80 anos. E quero agradecer a todos os nossos ouvintes que tudo o que foi feito foi para o ouvinte que deu em retorno um amor que a gente jamais esquece. Muito obrigado a vocês. O presidente do grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho Tutinha, lhe entregou uma placa comemorativa e acrescentou que o nome José Val Peixoto vai figurar no hall de Notáveis. São 52 anos de Jovem Pan, né? Representa a história, representa a história da Jovem Pan. Locutor esportivo, brilhante advogado, brilhante jornalista. Meu pai conviveu com ele, sei lá, 47 anos. E eu peguei esses últimos anos, quando meu pai não pôde mais ficar na rádio, está mais velho, teve um problema de saúde. E eu peguei o final, né, esses últimos três anos do José Val. O José Val é uma história maravilhosa, não tenho o que falar dele, é maravilhoso. Estou muito emocionado de estar fazendo aqui a Jovem Pan, está prestando uma homenagem para ele. Muita emoção no ar aqui, todo mundo muito emocionado. Vai estar lá na nossa sala principal o nome de José Val Peixoto, que ajudou a construir o nome da Jovem Pan. Só tenho a agradecer ao José Val. Realmente, hoje é um dia de muita emoção. Newton Travesso acompanha o apresentador de longa data e menciona características de seu perfil. Nesses 52 anos, nós convivemos com um grande profissional, porque o José Val não é uma pessoa de forma, é uma pessoa de emoção. E reverenciar um homem como ele, para nós, é muito importante. A noite terminou em pizza com os amigos. E a unanimidade de uma carreira que foi pontuada por ingredientes como serenidade, doneidade, lucidez e ponderação. Tudo isto regado ao molho de expressiva competência. Emocionado, José Val Peixoto fez questão e lembrou do amigo Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, idealizador da Jovem Pan. E que, segundo ele, sempre esteve ao seu lado. O Tuta foi o meu mecena. Tudo o que eu fiz foi com o Tuta do lado. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho quatro Roquete Pinto, prêmio Governador, prêmio Bola de Outro, eu tudo. Porque eu estava na Jovem Pan no momento em que ela nasceu e durante o crescimento. Tuta pegou a rádio praticamente falida, morta. E transformou no maior potencial radiofônico deste país. Quer dizer que eu tenho que agradecer a família. E agora os filhos, os netos do doutor Paulo, o Tutinho, o Marcelo, me fazem essa surpresa aqui, pelo amor de Deus. É para morrer, não é verdade? É muita emoção. Nossa, estou... E amanhã tem a choradeira, né? O diretor vice-presidente da Jovem Pan, José Carlos Pereira, aponta que seu microfone sempre foi pautado pela sensatez. Essa figura extraordinária se confunde com a nossa Jovem Pan. Tal destino começou a ser traçado já nas iniciais dos nomes do profissional e da empresa em que passou 52 anos de sua vida. J de Joseval e Jovem. E P de Peixoto e Pan. Pouquíssimos seres humanos conseguem descobrir em vida que já se tornaram eternos pelo que fizeram. Joseval sabe disso há muito tempo. Joseval Peixoto é um homem único, múltiplo e repetível. A ex-companheira de televisão e da bancada do Jornal da Manhã, Raquel Scherazade, não conseguiu segurar as lágrimas. O Joseval, ele é mais que um amigo para mim. Joseval foi a minha família aqui. Ele é a minha família aqui. Eu não quero chorar porque é um pai, é um amigo, é... Quem nunca parou o que estava fazendo para grudar os ouvidos no rádio ou os olhos no canal da Jovem Pan no YouTube para acompanhar como uma sinfonia... Os comentários e editoriais. A reverência é mais do que merecida. Não se trata de um encerramento, mas sim de perpetuar a voz de um artista da comunicação, uma das mais importantes da mídia do Brasil. A deferência é justa. E em nome de milhões de brasileiros, encerro esta rápida saudação com a frase que resume nosso sentimento coletivo. Muito obrigado, Joseval Peixoto. Eu vou ter saudade. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Fácil, teremos aqui reportagens especiais, depoimentos, principalmente dos familiares dele nessa última hora do Jornal da Manhã para homenagear essa lenda do rádio, lenda viva do rádio. Justíssima, não, homenagem. Eu estava lá, fiquei como todos, muito emocionado, estávamos todos. Lá todos mesmo foram homenagear o Joseval. Que é isso aí que o nosso Zé Pereira resumiu, acho que muito bem. É um profissional múltiplo e único, que é um paradoxo aparente. Isso aí, por isso mesmo, é irrepetível, como o Zé disse. Não haverá outro. Joseval Peixoto, eu sempre faço uma ressalva quando eu ouço aquela frase, ninguém é insubstituível. Não, a vida continua, mas é claro que há pessoas insubstituíveis. O Pelé, Pelé, por exemplo. O Santos continuou, a Seleção Brasileira continuou, mas o Pelé é insubstituível. O Joseval também. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem o oferecimento de Alivium. Novo Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução do analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sete horas e quarenta e nove minutos. Repetite. Sete e quarenta e nove. No Saúde Mental, Comportamento e Bem-Estar de hoje, eu vou falar sobre jogo patológico pela ótica da psiquiatria. Às vezes, quando estamos ocupados com uma tarefa difícil, impediante, dá aquela vontade de ignorar e fazer alguma coisa mais prazerosa, não é? Quem nunca passou horas maratonando séries no Netflix quando deveria estar estudando para uma prova, por exemplo? Quando falei sobre fake news, expliquei que o nosso cérebro aciona alguns mecanismos pra poupar a gente de sentimentos ruins, como angústia e tédio. Mas quando estamos nos divertindo, nosso cérebro aciona um circuito de recompensa, que funciona mais ou menos assim. Algumas situações ou comportamentos aumentam os níveis de um mensageiro clínico do sistema nervoso central que chama dopamina. É um neurotransmissor ligado ao prazer, à motivação e ao circuito de recompensa do cérebro. Com isso, a gente passa a associar aquela situação que é algo prazerosa e que nos traz bem-estar a algo que a gente quer sempre repetir. Conhecendo esses dois mecanismos do cérebro, fica mais fácil entender por que quando estamos entediados ou tristes, sentimos o impulso de fazer alguma coisa que sabemos que nos traz esse bem-estar. Para algumas pessoas que são mais sensíveis às recompensas do cérebro, é mais difícil controlar o impulso. É o caso, por exemplo, dos transtornos de hábitos e impulsos, que incluem o jogo patológico, uma condição em que a pessoa pode aprender e apresentar sintomas muito próximos à dependência do álcool e de outras drogas. O ato de jogar ativa tão intensamente o sistema de recompensa do cérebro que a pessoa pode sentir sintomas até de abstinência, como suor, tremedeira, irritação quando ela não está jogando. Além disso, conforme o transtorno se agrava, a pessoa precisa jogar cada vez mais para atingir o mesmo nível de prazer. Com isso, ela acaba deixando de lado, às vezes, a família, a escola, o trabalho, compromissos importantes ou até mesmo pode se envolver em dívidas. O comportamento de jogar patológico surge na maioria das vezes quando a pessoa até quer fugir de um sentimento ruim provocado por uma situação difícil que ela não conseguiu resolver, seja a perda de alguém, por ter sido demitido ou por alguma limitação física que ela esteja passando. É importante ter em mente que algumas chatices da vida são inevitáveis. Por mais que a gente consiga fugir delas por um tempo, uma hora ou outra a gente vai ter de resolvê-las. E caso você reconheça problemas recorrentes e decorrentes do jogo na sua vida, procure ajuda. Há grupos hoje muito especializados só nesse tema no Brasil, como é o Anjo, Ambulatório de Jogo Patológico do Instituto de Psiquiatria da USP. Se quiser sugerir algum tema, escreva para mim, doutoracamila arroba jovempan ponto com ponto br. Até a próxima. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Sete horas e cinquenta e dois minutos. Repetar. Sete e cinquenta e dois. Já está conosco a nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, sua imagem aqui na Jovem Pan. Tudo bem, Vera? Bom dia pra você. Bom dia, Tiago. Vamos falar de política depois dessa matéria emocionante aí sobre a despedida de ontem do José Val Peixoto. Anticlímax, mas vamos embora. A Vera estava lá ontem, tanto é que ela aparece nas imagens. Ô, Vera, tanto Jair Bolsonaro quanto João Dória tiveram nessa semana futuros auxiliares envolvidos em denúncias. Ricardo Salles e Gilberto Kassab correm algum risco de não chegar às posses agora em primeiro de janeiro, Vera? Por enquanto não, Tiago. Por enquanto, tanto Jair Bolsonaro quanto João Dória estão endossando as indicações dos seus auxiliares que se viram aí às voltas, um com uma busca e apreensão que foi o Gilberto Kassab, busca e apreensão essa que foi feita anteontem, em vários endereços ligados a ele, a sua família, foram encontrados 300 mil reais em dinheiro na sua residência e há uma narrativa feita pelos delatores da JIF e reproduzida no pedido pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, de que ele teria recebido uma mesada ao longo de vários anos, pelo menos de 2010 a 2016, que teria somado 58 milhões de reais em repastas. Isso vem aí se somar a outras denúncias que já existem em relação a Kassab, ligadas à própria JTF e a empreiteiras nos casos ali investigados pela Lava Jato. O Ricardo Salles foi condenado por improbidade administrativa no mesmo dia, a quarta-feira foi um dia intenso, num caso referente ao período em que era secretário do Meio Ambiente aqui em São Paulo. Nos dois casos, a retórica dos eleitos futuros governantes foi diferente daquela que eles adotavam em campanha, principalmente em relação a adversários. João Doria desconfiou na justiça e afirmou que vai esperar o desdobramento do caso contra Kassab. e o Jair Bolsonaro não se manifestou publicamente, mas auxiliares dele disseram que vem na sentença componentes políticos contra o Ricardo Salles, que não é uma condenação por corrupção e sim por improbidade administrativa e que tem sido comuns as condenações por improbidade administrativa quando não se concorda com a pessoa que é alvo da investigação. Enfim, é diferente, mudou, houve uma atenuação do discurso da campanha e vários graus abaixo do que se cobrava em termos de retidão, de ética dos adversários e que se prometia que seria o padrão uma vez levados ao poder. Agora, esses casos expõem a dificuldade de governantes manterem a retórica de intransigência com os malfeitos. Será que vai haver uma série de ressalvas nesse discurso daqui pra frente? Verá, alguma coisa muda? Eu acho que sim, Tiago, acho que a gente vai assistir aí a critérios novos sendo anunciados. Ontem, o Gustavo Bebiano, que é o futuro secretário-geral da presidência, falou que o Bolsonaro não admitirá ficha suja no seu governo. Uma pessoa, pela lei da ficha limpa, vira ficha suja após uma condenação em segunda instância. Então, isso já coloca algumas barreiras a mais que a pessoa pode atravessar sendo investigado, sendo denunciado, até mesmo condenado, sem que precise ser afastado. Isso levaria aí tranquilidade não só ao Salles, que tem essa condenação por improbidade, quanto a outros ministros, como Monique Lorenzoni, que tem aí investigações, inquéritos contra si. Então, se for adotado como critério, pode sim atenuar o que se prometia antes em termos de intransigência e de não aceitar mal feito de ordem nenhuma. A mesma coisa o João Dória, que foi tão duro com os petistas, mesmo na campanha bateu muito pesado na questão do combate à corrupção, agora diante de evidências como até encontrar 300 mil reais em casa, no caso do Kassab, ele leva mais em conta o peso político da importância de ter o Kassab, que vai ser o principal secretário do seu governo, não é um secretário qualquer, diferentemente do Salles, que ocupa um ministério menor, o Kassab vai ocupar a casa civil do governo de São Paulo, é um cargo bastante importante. Então, com ele, o que o Dória está dizendo é que vai esperar a manifestação da justiça, isso ainda vai demorar bastante, ele tem uma denúncia, essa denúncia ainda vai ser analisada pelo Supremo, pode ser que alguns casos desçam, porque agora ele deixou de ser ministro, então ainda vai aí uma longa jornada de processo judicial contra o ministro Gilberto Kassab, então com isso o Dória dá a entender que vai dar um prazo, vai dar uma sobrevida para o seu aliado, Tiago. Ô Vera, daqui a pouco teremos as nove em homenagem ao Joseval e eu sei que você queria falar algumas palavras aqui nesses instantes derradeiros, Vera Magalhães. Pois é, Tiago, eu estive lá ontem para prestar a minha homenagem, para me juntar a todos os nossos companheiros da Jovem Pan que foram lá prestar homenagens a esse mito do rádio brasileiro que é o Joseval Peixoto, mas hoje não vou poder estar aí para dar um beijo pessoalmente nele, acompanhar a cerimônia do adeus dele, do microfone que o consagrou e que ele ajudou a transformar na maior máquina de comunicação do rádio brasileiro. Então, queria só agradecer esses dois anos e meio aí de convivência e dizer que eu aprendi muito, muito, muito com o mestre Joseval Peixoto. Vera, beijo para você, até mais tarde. Beijo, ótimo jornal para vocês, tchau. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã foi um oferecimento de Alivium, novo Alivium Cápsulas Líquidas. A evolução do analgésico se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sete horas e cinquenta e nove minutos. Repita. Sete e cinquenta e nove. Vinte e três graus aqui no Alto da Avenida Paulista, hora da previsão do tempo, só imagem para Desirê Brante. Olá, Desirê. Olá, Tiago, e todos que acompanham a Jovem Pan. Hoje, às vinte horas e vinte e três minutos do horário de Brasília, começa o verão no Hemisfério Sul. E os últimos momentos da primavera já tem todo o jeito da nova estação, ou seja, com calor na maioria das regiões brasileiras e com chuva também, o que é bem natural para a época do ano. Hoje tem previsão para pancadas de chuva numa faixa que vai da costa do sudeste até a região norte do Brasil e a tensão entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a formação de uma frente fria que, por enquanto de fria não tem nada, deverá provocar verdadeiros temporais. Quanto à temperatura, a máxima ainda chega aos vinte e sete graus em Porto Alegre. Não é o calorão dos últimos dias, mas é tempo abafado para um dia de chuva. Em Palmas, no Tocantins, a máxima hoje chega aos trinta e seis graus e em Cuiabá vai fazer trinta e oito graus. Na capital paulista, o sol aparece e mesmo que entre nuvens garante o calor, hoje com máxima de trinta e quatro graus e com pancadas a partir da tarde. O sábado terá máxima de trinta e três graus, também com pancadas de chuva. Agora, de domingo para segunda-feira, a chuva deve aumentar e a temperatura vai diminuir em São Paulo no começo da semana que vem por causa da aproximação da tal frente fria. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então, acesse tempoagora.com.br. Desenhebrante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Caoa Sherry, a marca que mais cresce no Brasil. Oito horas, um minuto. Repita. Oito e um. Maioria dos consumidores devem utilizar o décimo terceiro para pagar dívidas, afirma a pesquisa da Boa Vista SCPC. Segundo o levantamento, 45% informaram que usarão o pagamento extra para quitar as pendências. Já 21% disseram que irão economizar o décimo terceiro. A pesquisa informou ainda que 19% irão guardar o recurso para pagar as contas de início de ano, como o IPVA e IPTU. Estudo aponta que risco de infarto é maior nas festas de fim de ano. Segundo pesquisadores suecos, na noite de Natal, o índice de ataques cardíacos é 37% maior que no resto do ano. E na noite de ano novo, o risco sobe 20%. Na avaliação dos autores do estudo, os resultados podem ser explicados pelos excessos com bebidas alcoólicas e alimentação. O estudo foi realizado com 283 mil pessoas que deram entrada em hospitais suecos entre 1998 e 2013. Presidente Michel Temer sanciona ali que cria a duplicata eletrônica. O sistema permite que empresas registrem comprovantes de crédito gerados pela venda de mercadorias ou prestação de serviços. O modelo regulado pelo Banco Central prevê o funcionamento de centrais para concentrar a guarda desses documentos e fazer a transferência de titularidade. A expectativa é que o sistema que deve entrar em operação na segunda metade de 2019 reduza as taxas de juros para empresas de pequeno e médio porte. 8 e 2. Repita. 8 e 2. Neste sábado, teremos a final do Mundial de Clubes da FIFA. O Real Madrid, da Espanha, grande favorito, enfrenta o time da casa, o Hawaim. 12 Emirados Árabes, né? O time árabe que surpreendeu ao eliminar o River Plate da Argentina nos pênaltis na semifinal. Já o Real Madrid, com facilidade, passou pelo Kashima Antlers do Japão pelo placar de 3 a 1. Caso confirme o título, o Real Madrid conquistará o seu quarto Mundial de Clubes. Neste formato, seria o terceiro consecutivo. Contando com a Copa Intercontinental, né? Quando havia apenas o duelo entre o campeão da Europa e o campeão da América do Sul, seriam sete títulos mundiais da equipe do Real Madrid. O Hawaim chega na decisão pela primeira vez, mas neste atual formato, é a terceira em que o time do Paissede alcança a final. Anteriormente, o Raja Casablanca do Marrocos e o Kashima Antlers do Japão chegaram na decisão. E ainda tem o Corinthians. Em 2000, num outro formato, com dois grupos de quatro, com oito equipes, o Corinthians também, como representante do Paissede, chegou na decisão. Portanto, o Real Madrid e o Hawaim neste sábado, final do Mundial de Clubes. Todos os dias a partir das 10 horas, logo depois do Jornal da Manhã, você tem encontro marcado com a gente aqui no Jovem Pan Morning Show. A gente vai falar ainda sobre o mundo do entretenimento, notícias de bastidores e ainda informações sobre novelas, reality shows e séries. E também tem muita informação sobre política e as últimas notícias do dia para você continuar bem informado. Será que ele vai continuar nessa fidelidade? É, com quatro contrafatos, não há argumentos. O meu problema é exatamente direcionar essas denúncias. Achei uma pegadinha bem desnecessária, viu? A gente te espera aqui no canal Jovem Pan Morning Show no YouTube todos os dias às 10 da manhã. Ah, e não se esquece de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado quando a gente entra no ar. A Vini, onde você estava? Você estava em Marte. É algo muito importante. Fala, é difícil ali. E era tudo uma grande pegadinha do malandro. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã. Sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá. Participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Jornal da Manhã Jornal da Manhã Agora em São Paulo oito horas e seis minutos. Lembrando que você pode nos assistir também pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo stream do nosso site Denise Campos de Toledo um convidado aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Oi Denise. Exatamente, Tiago. Nós estamos aqui com o ministro da Fazenda Eduardo Guardi que vai falar pra gente desse balanço final de governo e mais do que isso perspectiva porque a impressão que nós temos é que nós temos uma transição de ajuste, né ministro? Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Augusto. Bom dia, Tiago. Bom dia, aos ouvintes. eu acho que a primeira mensagem sobre esse período de governo é o legado é o que fica eu acho que é muito importante comparar o que era o Brasil há quase três anos atrás um país que tinha inflação de dois dígitos com taxa de juros de 14% que estava na maior recessão que nós vimos na história desse país e hoje o país está retomando o crescimento evidentemente que ainda aquém do potencial do Brasil e do que nós gostaríamos mas com uma inflação em torno de 4% na realidade talvez abaixo de 4% esse ano taxa de juros no menor patamar que nós encontramos e já vimos e por que isso? eu acho que porque o governo encaminhou uma série de temas importantes que precisavam ser enfrentados sobretudo na área fiscal e na área da competitividade da economia brasileira então foi um governo que fez muitas reformas e os resultados começam a aparecer então na perspectiva na minha visão se continuarmos com esse processo de reforma eu acho que os benefícios virão muito rapidamente e de maneira muito clara agora ministro o principal desafio não foi cumprido que era a questão da reforma da previdência a proposta ficou lá no congresso já reformulada a gente vê que Paulo Guedes gosta dessa proposta mas há uma certa divergência da equipe de governo mas sem dúvida alguma é o principal desafio para o próximo ano para começar bem eu não tenho dúvida eu acho que esse é o grande desafio que o país precisa enfrentar e Denise é muito importante frisar que o tema da previdência não é só um problema fiscal evidente que existe um problema fiscal o déficit da previdência do regime geral e do regime dos servidores públicos esse ano vai ser quase 275 bilhões de reais e isso vai continuar a crescer então esse é um problema grave mas além disso o sistema previdenciário hoje ele é regressivo o que significa isso ele favorece os mais ricos em detenimento dos mais pobres então as pessoas mais pobres hoje se aposentam por tempo por idade porque não conseguem comprovar tempo de contribuição e se aposentam com salário mínimo as pessoas mais favorecidas que tiveram oportunidade de estudar e são os mais privilegiados conseguem se aposentar por tempo de contribuição com benefícios mais altos então existe uma questão de justiça por trás dessa proposta de reforma da previdência isso é muito importante ficar claro ministro a proposta que o governo atual fez e não foi aprovada pode ser aperfeiçoada de que maneira? veja eu acho que é importante dizer o seguinte a proposta que nós encaminhamos ela endereça os temas centrais que nós precisamos enfrentar quais sejam ela estabelece uma idade mínima todo o país relevante do mundo hoje tem uma idade mínima para aposentadoria ela define uma regra de transição nós estamos mudando a regra evidente que precisa ter uma regra de transição ela coloca a regra de transição e outro ponto importante ela enfrenta a questão do sistema de aposentadoria do setor público porque aqui existe uma desigualdade enorme o setor público vamos alguns números os funcionários do poder legislativo se aposentam com uma aposentadoria média de 28 mil reais do poder judiciário 22 mil reais o teto do RGPS do regime geral de previdência da população de todos nós aqui 5.190 63% das pessoas que se aposentam no setor privado até um salário mínimo de um salário mínimo ou seja existe uma enorme desigualdade nós precisamos convergir as regras do setor público do setor privado a crise da previdência é a crise da previdência pública pública e privada é muito importante eu gosto de colocar isso aqui vamos no número deste ano eu falei no início do programa o déficit da previdência pública e privada previsto para 2018 é de 274 bilhões de reais disso 196 bilhões de reais é previdência privada 77 bilhões de reais vem da previdência pública então qual é o problema o problema é que o número de pessoas beneficiadas pela previdência do setor privado é muito maior que do setor público então existe uma enorme injustiça aqui do ponto de vista fiscal o grosso do déficit está na previdência privada mas volto ao meu ponto central não é apenas um tema fiscal que é extremamente relevante é uma questão de justiça social vou pegar um outro número se nós pegarmos de 2000 a 2015 nós gastamos com a previdência do setor público 1.3 trilhões de reais no mesmo período gastamos com educação menos de 840 bilhões de reais então existe algo muito errado aqui população precisa entender que se não fizermos a reforma o gasto não para de crescer deixa eu citar mais um número para tentar traduzir isso aqui hoje metade da despesa do governo federal já vai para a previdência do setor público e do setor privado se não fizermos nada daqui 8 anos ou seja em 2026 isso vai para 80% e se nós ainda somarmos o pessoal ativo do governo federal vai para 90% então o que nós estamos dizendo tudo que nós pagamos de impostos para o governo federal 90% daqui 8 anos será destinado a pagar previdência e funcionário público não faz sentido o que isso está dizendo se não reformarmos a previdência haverá aumento de impostos isso é ruim para o país e não é assim que nós vamos resolver o plano fiscal então este é um tema central para que a gente temos que entender o que está acontecendo no país hoje e a previdência acaba invalidando o esforço que se faz em outras áreas para redução das despesas para reforço de receita o balanço das contas deste ano mostra bem isso a principal fonte de déficit é a previdência é verdade vamos de novo aos números eu falei que o déficit da previdência é de 274 bilhões de reais o déficit previsto para o ano é de no máximo 157 significa que as outras áreas são superavitárias então nós já estamos cortando despesas de outras áreas saúde, educação segurança enfim todas as demais áreas que são importantes para financiar o déficit da previdência então é um problema fiscal sim gravíssimo que vai piorar vai porque a população vai envelhecer eu compare o Brasil com os países desenvolvidos hoje 8% da população brasileira tem mais de 65 anos nos países desenvolvidos já são 16% e nós vamos caminhar nessa direção ou seja o número de idosos vai aumentar e portanto o problema da previdência vai piorar é fundamental enfrentar a reforma agora ministro eu tenho a sensação que dessa vez eu estou enganado de que a população que a resistência à reforma da previdência é menor diminuiu que com o debate em torno disso o povo foi entendendo esses problemas e outros esses que o senhor apontou e outros eu estou correto ou é otimismo demais? não eu acho que você está correto eu me lembro muito bem quando nós começamos a discussão sobre reforma da previdência quase 3 anos atrás era muito difícil explicar porque que precisava fazer a reforma da previdência eu acho que hoje a maioria da população e eu acho que inclusive o congresso nacional entende que é absolutamente necessário enfrentar o tema da previdência e de novo a reforma que nós mandamos ela preserva os mais pobres as pessoas que se aposentam com salário mínimo não serão afetadas e nós estamos querendo enfrentar problema de aposentadoria de pessoas que vão se aposentar cedo com salários elevados e isso é inaceitável em qualquer país então hoje este entendimento é maior então eu estou como você eu acho que otimista com a perspectiva de aprovação da reforma da previdência no início do próximo ano acho que o congresso entendeu a sociedade tem menos resistência e é absolutamente necessário também para que a gente possa arrumar o lado fiscal da economia que é o único problema que nós temos o principal problema da economia hoje eu acho que são dois um é o déficit público déficit fiscal que depende da reforma da previdência porque o problema do déficit não é de receita é de despesa a despesa que está crescendo muito nós temos que conter a despesa o outro problema é de competitividade da economia mas para manter as conquistas que nós tivemos de inflação baixa retomar crescimento o lado fiscal precisa estar em ordem então a reforma da previdência se insere aqui eu acho que hoje está mais claro para todo mundo ministro essa medida que afrouxa a lei de responsabilidade para os municípios que foi sancionada inclusive pelo presente em exercício o presidente da câmara de que maneira que isso vai trazer problemas a partir do ano que vem veja é como você disse é uma medida que flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal eu acho que a lei de responsabilidade fiscal foi um marco extremamente importante em alguns momentos do passado infelizmente ela foi desrespeitada tivemos até um impeachment de um presidente por conta disso mas na minha visão qualquer medida de flexibilização da lei de responsabilidade fiscal vai na direção errada tanto no governo federal governos estaduais e governos municipais a população precisa entender que disciplina fiscal é algo necessário para que o país possa crescer de maneira sustentável e com inflação baixa é isso que faz diferença para a população a população precisa de um país que cresça com inflação baixa com taxa de juros o déficit público desorganiza a economia e portanto economias com desequilíbrio fiscal não crescem de maneira sustentável e isso em algum momento vai bater na inflação então qualquer medida de afrouxamento da lei de responsabilidade fiscal na minha visão é um erro agora ministro a boa parte da população ainda tem uma percepção um pouco equivocada em relação à evolução das contas até porque o Brasil foi alvo de muita corrupção desvio de recursos então é normal a gente vê inclusive os internautas questionando se parar de roubar a coisa dá certo se equilibra porque coincidiu essa discussão toda da necessidade de reforma da previdência com o auge das investigações então de corrupção então quando fala desequilíbrio fiscal fica aquela associação direta de ineficiência desvio de recursos e não é assim é uma questão estrutural mesmo né Inês você está corretíssima vamos detalhar um pouco o seu ponto é evidente que do ponto de vista ético do ponto de vista moral a gente não pode aceitar nenhum desvio de conduto seja qual for o valor roubou um milhão um real cem mil não interessa tem que ser preso tem que ser punido tem que ir para a cadeia não dá para o país aceitar esse tipo de coisa agora vamos aos números quando nós comparamos o orçamento eu estou falando só do governo federal de 2018 com 2019 a previsão de crescimento de despesa é de 65 bilhões de reais por que que cresce 65 bilhões de reais 44 bilhões mais ou menos vem do aumento do gasto com previdência e 20 e poucos bilhões de reais vem do aumento do salário do funcionalismo público então este é o problema olha os números que eu estou falando eu estou falando de um aumento de despesa de 65 bilhões de reais concentrado só em previdência e funcionalismo é evidente nós não podemos tolerar a corrupção mas isso não mudará mesmo que zere a corrupção nesse país e é isso que nós temos que buscar não mudaria este quadro que eu estou descrevendo então é importante a gente ter a dimensão dos valores eu estou falando de crescimento uma despesa de previdência que já é hoje de 600 bilhões de reais e cresce 44 bilhões de reais por ano uma despesa de pessoal do governo federal que já é de 300 bilhões de reais e cresce 25 bilhões de reais por ano então não dá para desviar o foco do problema a gente tem que entender a natureza do problema o problema fiscal do Brasil é o crescimento do gasto não é da receita a carga tributária brasileira é alta então nós não deveríamos aumentar impostos no Brasil compare o Brasil com países de renda semelhante a nossa carga é de 33% do PIB tudo que é produzido um terço é pagamento de imposto não é possível querer resolver o problema fiscal aumentando mais impostos nós temos que cortar despesas 8 horas e 19 minutos aqui no Jornal da Manhã recebendo o ministro da fazenda Eduardo Guardi um rápido intervalo daqui a pouco a segunda parte da entrevista aqui no Jornal da Manhã você também nos acompanha por imagens na internet até já direto da redação Natal chegando e os dias parecem mais curtos para tanto presente que a gente precisa comprar para a família a namorada enfim família da namorada e assim como eu muitos brasileiros deixam para a última semana quase na véspera para comprar os presentes de Natal o número é grande 9 milhões de pessoas o que representa 8% dos consumidores é o que aponta uma pesquisa feita em todo o país pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil Gabriel comprou uma parte mas vai voltar às lojas no final de semana e ainda põe a culpa na esposa rapaz a mulher faz eu gastar o dinheiro que só Jesus vendo viu bicho você não está nem ligado é amigo secreto da família de um família do outro é muita gente é muito dinheiro para as estudantes Giovana e Maria e a Júlia primeiro os presentes para elas depois para a família para quem são esses presentes para mim o meu é para mim para a gente mesmo vocês gostam de se dar presente? sim né adoro o que vocês gostariam de ganhar nesse Natal? eu queria muito um culelê para poder tocar minhas músicas assim para poder levar para qualquer lugar ou um celular melhor porque o meu quebrou né porque eu quebro as coisas fácil de acordo com a pesquisa do SPC a principal justificativa dos consumidores deixarem para comprar na última hora é a espera por promoções seguido pelo pagamento da segunda parcela do décimo terceiro só que isso faz as pessoas gastarem mais e não economizar é o que avalia o superintendente de finanças do SPC Brasil Flávio Borges o que a gente verifica na verdade é que os preços tendem a subir nos dias que antecedem o Natal não só porque as lojas aproveitam da pressa e da necessidade que as pessoas têm de comprar os produtos para presentear de qualquer forma mas também porque os produtos mais baratos tendem a acabar então se a pessoa já sabe quem ela tem que presentear se ela já sabe o que ela vai comprar o ideal é que ela cumpre o quanto antes seu Euclides é aposentado e fez exatamente isso é porque no final é tudo muito tumultuado então eu tenho tempo de escolher com calma e tudo entendeu? A pesquisa do SPC mostra também que apenas 2% dos entrevistados vão adiar as compras natalinas para janeiro do ano que vem para aproveitar as liquidações de início de ano oito horas e vinte e dois minutos de volta com o Jornal da Manhã recebendo aqui nos nossos estúdios o ministro da fazenda Denise Campos de Toledo é e nós estávamos falando antes o ministro salientava a questão dos gastos também com o pessoal e nessa semana nós tivemos outra surpresa além da liberação da flexibilização das despesas dos municípios o ministro Lewandowski determinando o reajuste salarial no próximo ano o senhor estava defendeu que se adiasse para 2020 a futura equipe econômica também defendia e ele tomou a decisão sem levar isso em conta não é? Veja evidentemente que decisões do Supremo Tribunal Federal nós temos que cumprir cumprimos a decisão e ponto agora o que eu acho que é importante pensar é qual é a consequência dessa decisão no fundo o que nós estávamos querendo fazer era adiar um reajuste de salário ou seja em qualquer empresa quando tem dificuldade as empresas demitem funcionários reduzem salários trocando por trabalhadores com salário menor o que nós estávamos fazendo é simplesmente adiar um reajuste que tinha sido dado no passado e vamos combinar também que esse reajuste é acima da inflação então o que nós falamos é olha vamos adiar um ano este reajuste e depois o reajuste será dado foi a segunda tentativa a consequência disso é um gasto adicional de quase 5 bilhões de 4.7 bilhões de reais o ano que vem então a nova equipe que entra agora no dia 1º de janeiro terá que cortar 4.7 bilhões de outras despesas do governo para compensar este reajuste de salário que mais uma vez é acima da inflação ministro no começo da conversa o senhor apresentou alguns números que mostram que efetivamente o Brasil melhorou a situação econômica em relação não há dúvida ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff porque o 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 lado fiscal e não enfatizava essa questão de injustiça, da regressividade do sistema previdenciário, da necessidade de corrigir injustiças. Então, eu acho que ao longo do caminho nós fomos melhorando a comunicação e como você mesmo reconheceu hoje, a necessidade da reforma está mais clara para todos. Mas desde o primeiro momento, o presidente teve a preocupação em explicar sim o nosso ponto de partida, mas eu acho que a nossa grande preocupação enquanto país é não vamos repetir os erros do passado e vamos rumar na direção certa daqui para frente. Por isso que, inclusive, esse processo de transição que nós fizemos com o novo governo foi muito transparente, onde nós, particularmente no Ministério da Fazenda, tentamos mostrar os problemas de uma maneira muito clara, muito transparente. Se você entrar no nosso site do Ministério da Fazenda, tem textos que relatam a situação fiscal com absoluta clareza, transparência e franqueza para que a gente possa entender os problemas. Então, a nossa preocupação hoje é muito mais qual é o caminho que nós temos que seguir para que o Brasil continue crescendo, que possa crescer mais, que a gente possa resolver o problema de desemprego, manter a inflação baixa. Então, eu acho que o presidente e todos nós temos um olhar para frente, evidentemente explicitando os erros do passado, mas este é o rumo que nós entendemos que o Brasil deveria seguir. Felizmente, as mensagens que vêm do novo governo na área econômica são da manutenção desse rumo. Ministro, o senhor já disse que gostaria de ter feito uma abertura maior nesse período que o senhor esteve à frente do Ministério. Que abertura seria essa? O que faltou? O que pode ser feito no ano que vem? Eu estava me referindo aqui, talvez, à abertura comercial. Isso é muito importante deixar claro. O Brasil é uma economia muito fechada, o que significa que nós deveríamos exportar mais e importar mais. Por que isso é importante? Isso é importante porque isso aumenta a competitividade da economia brasileira. Então, por exemplo, nós temos hoje uma alíquota de importação, um imposto de importação para bens de capital, bens de informática, bens de telecomunicação, que são fundamentais para o funcionamento da economia, de 16%. O mundo, na média, opera com 2%, 3%, no máximo 4%. Então, esta proteção, ela acaba criando custos para o setor privado. Então, nós precisamos ter uma economia mais aberta para que a gente possa exportar mais e importar mais. Na última reunião da Câmara de Comércio Exterior, da CAMEX, que nós fizemos na semana passada, nós aprovamos essa redução gradual das alíquotas de imposto de importação, que precisará ser regulamentada. Então, ela será se mantida, essa decisão, implementada no próximo governo. Mas esta é uma direção importante para o país. Aí estamos falando da agenda da competitividade. Na agenda da competitividade, se me permite, eu acho que são dois temas fundamentais. O primeiro é este, é a abertura da economia. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Isso reduz a nossa competitividade e o nosso potencial exportador. O segundo tema fundamental para a agenda de competitividade é uma reforma tributária, que permita simplificar a estrutura tributária que nós temos hoje, que também é regressiva, que acaba onerando os menos favorecidos, os mais pobres. Então, estes dois temas são fundamentais da agenda de competitividade. E, ministro, dá para seguir com toda essa agenda simultaneamente? Porque a gente tem exemplos de vários países que tentaram impor uma gestão de austeridade focada muito no ajuste fiscal e depois a repercussão na questão da popularidade, de apoio político, foi muito ruim. Porque é um custo para a sociedade e aí a gente tem a situação da sociedade brasileira que ainda vive as consequências de recessão econômica, o desemprego segue muito alto. Então, fica essa preocupação. De um lado, tem de fazer reforma, tem de conseguir reequilibrar as contas. Mas como fazer isso e garantir crescimento? É possível? Denise, eu acho muito importante ter capacidade de priorizar e foco. A mensagem e a minha experiência de governo é você não consegue fazer todas as reformas ao mesmo tempo. Por que nós não mandamos as nossas propostas de reforma tributária? Porque não adianta tumultuar a pauta do Congresso. Nós temos que dar um passo de cada vez e sempre na direção correta. Isso é fundamental. Então, o que falta? Qual é a prioridade agora? A prioridade agora deveria ser previdência. Então, vamos primeiro, porque já é uma discussão difícil, complexa. A gente precisa comunicar, precisa explicar, precisa mostrar que isso é bom para o país e não está eliminando direitos dos mais pobres. Então, isto que é a prioridade. Depois que a gente aprovar a previdência, aí sim, vamos trazer a questão tributária, vamos trazer outros temas que também são complexos, que envolvem relacionamento entre esferas de governo. Então, se colocar todos os temas ao mesmo tempo, é o tema que a gente não consiga aprovar nada. Então, é muito importante ter foco, priorizar e dar um passo de cada vez. Agora, estabelecida a prioridade, tem que apresentar o quanto antes. Ah, não tem dúvida. Não esperava. Nós temos uma proposta, voltando à previdência, que está no Congresso, é a proposta que nós encaminhamos. Evidentemente que toda proposta pode ser melhorada, pode ser aperfeiçoada, pode ser mais dura do que a que nós encaminhamos. Mas o importante é, tem que ter uma reforma que seja politicamente palatável, ou seja, que você consegue aprovar a reforma e que enfrente os problemas que nós precisamos enfrentar. São basicamente os três que eu falei, ter idade mínima, regra de transição e unificar as regras dos regimes do setor público, setor privado. A nossa reforma atende esses três pontos e já está lá. Se o próximo governo entender que é melhor caminhar com outra reforma, evidentemente isso é uma decisão legítima do próximo governo. Mas eu chamo a questão aí da importância da urgência desse tema para que a gente possa consolidar os ganhos que nós tivemos na área econômica porque a questão previdenciária é grave e precisa ser enfrentada. Se não houver uma clareza de que a questão previdenciária e, portanto, a questão fiscal está bem encaminhada, eu temo que todos esses ganhos que nós tivemos em termos de retomada de crescimento e de inflação baixa possam ser comprometidos ao longo do tempo. Ministro, desculpa, Denise. Em relação a essa questão, a gente percebe que a equipe do futuro governo e talvez até o próprio presidente Bolsonaro tem uma certa preocupação com relação ao apoio político. A possibilidade do Congresso endossar uma proposta mais ampla. Ele falou em fatiamento e colocar primeiro a idade mínima. O senhor acha que seria correto esse caminho? Ou o senhor vê condições de aprovar no Congresso? O Congresso aceitar essa proposta mais ampla? Levando em conta que houve renovação também do Congresso, né? Denise, a minha percepção e de diálogo com o Congresso ao longo desses últimos anos é que a reforma que está lá, ou algo parecido com a reforma que está lá, é possível de ser aprovada. O presidente Bolsonaro entra com um capital político muito forte, muito grande. Então, se ele investir esse capital político na aprovação da reforma da Previdência, a minha percepção é que ele aprova a reforma da Previdência. Então, nesse sentido, eu preferiria ter tratado o tema de uma vez. Vamos enfrentar a questão porque fatiar o tema não resolve o problema. Nós precisamos resolver o problema. Senão você tem só o custo e não tem os benefícios de ter aprovado essa reforma. Eu queria perguntar para o senhor sobre a reforma tributária. O senhor já disse que não é possível fazer, ou pelo menos é mais difícil fazer uma reforma tributária ampla. De que maneira é possível fazer uma reforma tributária mais enxuta? Por que é difícil fazer uma reforma tributária ampla? Porque você, basicamente, vai ter que enfrentar a distribuição de recursos entre as três esferas de governo, o governo federal, estadual e municipal, tendo em conta que a situação de diversos estados é bastante difícil. Então, isso complica ainda mais uma discussão sobre partição de receita. E, evidentemente, que isso pode resultar num aumento de imposto. Porque se as três esferas de governo não conseguem se entender com relação à distribuição da receita, uma maneira de resolver isso é falar, bom, então joga a conta para o contribuinte e vamos aumentar a carga de imposto. Eu acho que isso seria ruim para o país nesse momento. Então, é complexo o tema da reforma tributária e mais difícil ainda num momento em que o país não está crescendo a taxas elevadas. Quando o crescimento é maior, os problemas são mais fáceis de serem equacionados. Nós estamos saindo de uma recessão dura de dois anos atrás. Estamos ainda com um nível de crescimento que está abaixo do que queremos para o Brasil. O ano que vem, a expectativa é de 2,5, mas precisamos crescer mais que isso. Então, a minha recomendação sempre foi vamos enfrentar este tema olhando as maiores distorções. Então, vamos resolver o problema do Pisco Fins, que é um imposto federal que tem enormes distorções, que traz custo para o setor privado, litígio, judicialização. Então, isso precisa para aumentar a competitividade da economia brasileira. Vamos tratar a questão da tributação do imposto de renda da pessoa jurídica. Vamos enfrentar a questão dos benefícios tributários. Isso é fundamental para a população entender. O que é isso? O Brasil gasta com benefícios tributários, ou seja, ele concede tratamento tributário favorecido a algumas empresas e setores e gasta com isso 4,5% do PIB ao ano. São mais de 300 trilhões, bilhões, perdão, de reais que nós gastamos por ano com benefícios tributários. Então, isso é gasto público, que é feito de maneira pouco transparente e sem avaliação de custo-benefício. Então, quando eu digo vamos discutir a reforma tributária, esse tipo de tema tem que vir, porque é de maneira muito simples. Se alguns não pagam, outros vão ter que pagar mais. Então, se a gente quer ter um sistema mais uniforme, mais justo, não dá para manter gastos tributários, benefícios fiscais para determinadas empresas e setores e gastar mais de 300 bilhões de reais por ano, todo ano, só no governo federal. Agora, o ministro, a resistência é muito grande para se cortar esses benefícios e desonerações. Houve algumas tentativas, inclusive agora no governo Temer, que não conseguiu. Não, bem-sucedidas. Nem todas. Avançamos, Denise. Tem algumas coisas em relação a benefícios, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, se tem algumas outras coisas. A questão do refrigerante, aquela história toda. A gente percebe que há uma pressão no setor industrial e tem uma pressão também naquele sentido de uma abertura maior da economia brasileira, de estímulo às importações para que se tenha maior competitividade. A gente tem uma cobrança por parte do empresariado no sentido de se ter uma revisão na carga tributária, mas ao mesmo tempo um apego a condições anteriores. Denise, o que você está falando é muito importante. Vamos de maneira franca aqui, não tem discussão fácil daqui para frente. Tudo é difícil, porque quando você está falando em reduzir gasto público ou reduzir benefícios tributários, alguém será afetado e essas pessoas vão se defender e vão tentar preservar os seus privilégios. Então, a discussão é dura e é difícil, mas por isso que nós temos que ter muita comunicação para explicar por que estamos fazendo isso. Porque tem benefícios tributários que não tem prazo de fruição. Você dá o benefício e a empresa ou o setor tem o benefício por raio da vida. Por quê? Nós temos benefício tributário é gasto. Então, por que eu estou gastando esse dinheiro? Com que objetivo? Qual o resultado? Qual o custo-benefício dessa política? Agora, voltando ao seu ponto, ao longo do governo do presidente Temer, nós avançamos sim. A questão do benefício tributário do xarope da Zona Franca de Manaus, dos refrigerantes, nós enfrentamos. Nós já reduzimos esse benefício de maneira significativa e a partir de 1º de janeiro de 2020, ele será eliminado. Agora, essas coisas precisam ser feitas com seriedade e tem que ter sempre uma transição para que a gente evite problemas maiores. Mudando de área, mas permanecendo no problema, eu, por exemplo, não acreditava que esses pontos da reforma trabalhista aprovados fossem aprovados. Por exemplo, o imposto sindical, a contribuição sindical obrigatória, e acabou. Exatamente, Augusto. Você está chamando a atenção de um ponto importante, com um extraordinário avanço do governo do presidente Temer, que foi a reforma trabalhista. Isso aqui na linha da competitividade é muito importante, preservando direitos dos trabalhadores. Outro exemplo que eu quero dar, que também não é os subsídios que eram dados via BNDES. O Tesouro Nacional botou no passado 500 bilhões de reais para o BNDES emprestar a taxa subsidiada para determinados setores. Foi revertido. Então, nós não temos mais esse tipo de programa. Então, nós enfrentamos diversos temas difíceis e aqui é o seguinte, nada disso é fácil. Por isso que a comunicação, o papel da imprensa, para que a gente possa explicar por que está fazendo esse tipo de coisa, é fundamental. E o que a população precisa entender é, se não enfrentarmos a questão do gasto público, nós vamos, daqui a pouco, estar gastando tudo com pessoal e previdência, e haverá uma enorme pressão por aumento de impostos, o que é um erro para esse país. Por isso que o presidente Temer aprovou o teto do gasto. O que é o teto do gasto? É uma emenda constitucional que determina que o gasto vai gradualmente caindo para que em 10 anos, olha o que nós estamos falando, em 10 anos, a gente possa sair do patamar que nós encontramos em 2016 e voltar ao patamar de gasto público que nós tínhamos em 2008. Então, é um negócio de extremo bom senso, é uma coisa gradual e necessária para o país. A pergunta que nós temos que fazer é, qual é a alternativa? A alternativa a cortar despesas é aumentar imposto, que nós não podemos conviver com o desequilíbrio fiscal. E o teto do gasto, importante frisar, ele estabelece um gasto mínimo com saúde e educação. Então, ninguém está fazendo o ajuste em saúde e educação. Quem diz que nós estamos fazendo isso está mentindo. É só ler a emenda constitucional que determina o teto e determina o mínimo com saúde e educação. Agora, para que isso funcione, tem que enfrentar as questões como a da Previdência, senão, evidentemente, não vai funcionar. Ministro, já agradecendo o senhor pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Faltando um minutinho, Denise Campos e Toledo. Eu acho que vale colocar a questão da retomada do crescimento. O senhor acredita na possibilidade de o Brasil ter uma expansão mais forte no ano que vem? A aprovação da reforma da Previdência seria suficiente para o Brasil ter um avanço de 2,5%, 3%, que ainda seria pouco diante do que nós tivemos de retrocesso, né? Eu acho que a reforma da Previdência é uma condição necessária para que a gente possa falar em crescimento de 2,5% ou um pouco mais. Mas para que o país volte a crescer a taxas de 3%, 4%, precisamos avançar na agenda microeconômica também. Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, mais uma vez obrigado, bom fim de ano e sucesso. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora, aqui no Jornal da Manhã, 8 horas e 40 minutos. Olá, eu sou Alex Rufo e vou dar uma carona para você durante a nossa programação para cuidar da sua saúde com umas dicas bem legais sobre a utilização correta do ar-condicionado do seu carro. Calor e carro na estrada, ar ligado no turbo e no modo polo norte, bem agradável, não é mesmo? Esse acessório que nos traz tanto conforto durante uma viagem, ele precisa também de cuidados para não se transformar no vilão para a sua saúde. O ar frio é um dos maiores responsáveis pela incidência de doenças respiratórias e também pela propagação de bactérias. O equipamento pode ser um causador de reações alérgicas por causa do ressecamento das mucosas do nariz, predispondo pessoas às infecções ou agravando doenças pré-existentes. A troca de filtro do ar-condicionado deve ser realizada a cada 20 mil quilômetros ou dois anos, impedindo que as impurezas do ar externo e também daquele que circula internamente na cabine do automóvel cheguem até você. Então fica aí uma dica para evitar que essa umidade excessiva, que causa a proliferação dos fungos, minutos antes de chegar ao seu destino, desligue o equipamento e mantenha a ventilação na velocidade máxima, com o seletor de temperatura no ar quente e saída de ar voltada para os pés ou para as laterais por cerca de uns dois minutos. Esse processo ajuda a secar o sistema de ar, evitando que a umidade faça a proliferação de micro-organismos prejudiciais para a sua saúde e também da sua família. Uma ótima viagem para você! E hoje, amanhã começou Acorda e vem ver o sol que raiou Agora é com a gente Vamos de frente Todo mundo juntou Fazendo um país diferente Vamos cantar Uma só voz Tudo de bom E de melhor Muito sucesso Paz, saúde Muito amor Na jovem branca Começou Amanhã Tudo de bom E de melhor Muito sucesso Paz, saúde Tudo de bom E de melhor Muito amor Hoje a mulher já começou Já começou Hoje a mulher já começou Hoje a mulher já começou Já começou Hora do Jornal da Manhã É um oferecimento de Caoa Sherry A marca que mais cresce no Brasil Jovem Pan A rádio do Brasil A rádio que virou TV Você pode nos assistir pelo YouTube Pelo Facebook Pelo streaming do nosso site Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência A temperatura aqui na Avenida Paulista 23 graus E logo mais às 9 horas A homenagem a José Valpeixoto Ele estará aqui na bancada do Jornal da Manhã Você que está só nos ouvindo Ligue a imagem da sua TV Na Jovem Pan E acompanhe essa hora de muita emoção Para todos nós A partir das 9 horas da manhã Hoje é sexta-feira Dia 21 de dezembro de 2018 8 horas 44 minutos Repita 8 e 44 Estamos no ar pela rede Jovem Pan A melhor rede de rádios do Brasil Cobertura e alcance Para milhões de ouvintes Na maior audiência do rádio E também a maior audiência Por imagens da internet Grave seu vídeo Comente as notícias do dia O nosso WhatsApp é o 931 17 0620 E se inscreva nos nossos canais Jovem Pan News Mais manchetes Dessa edição do Jornal da Manhã Futuro ministro da cidadania Propõe limitar o horário De venda de bebidas alcoólicas No Brasil Em entrevista ao jornal O Globo Osmar Terra citou Exemplo da Islândia Que reduziu o consumo de drogas Com o programa que une Esporte e cultura E toque de recolher para os jovens Presidente de Cuba Critica Jair Bolsonaro Pelo fim da parceria No programa Mais Médicos Miguel Dias Canel Afirmou que o presidente eleito Do Brasil atuou De forma soberba e insensível Ao questionar o profissionalismo Dos médicos cubanos Futuro secretário da Receita Diz que fará a desoneração Total da folha de pagamentos Para estimular a geração de empregos Marcos Sintra antecipou Que vai limpar os tributos Sobre os salários Deixando apenas o imposto de renda Pago pelo trabalhador Licenciamento ambiental Para plantações Pode se tornar automático No governo Bolsonaro O futuro presidente do Ibama Eduardo Fortunato Bin Quer simplificar o processo E facilitar a emissão Do documento Para o agronegócio Um dia após ser alvo Da terceira denúncia Michel Temer Diz que Leva como mago Ataques de natureza moral Durante encontro Com servidores No Palácio do Planalto O presidente afirmou Que sempre levou Uma vida pública Muito correta E que só pode se orgulhar Do que já fez Com o fim de ministério Cultura será uma secretaria Dentro do governo Bolsonaro Sob o comando Do professor Henrique Medeiros Pires Já o Bolsa Família Será gerenciado Pelo deputado federal Lelo Coimbra Que não conseguiu se reeleger E será o secretário Do desenvolvimento social Cade pede a condenação De sete empresas Por formação de cartel Em licitações Para venda De material escolar O esquema Teria funcionado Por cinco anos Em quatro estados brasileiros Secretário de defesa Dos Estados Unidos Jim Metz Vai deixar o governo Por divergências Com Donald Trump Quem também não concorda Com o presidente americano É a França Que anunciou Que vai manter Tropas na Síria Porque o Estado Islâmico Ainda não foi derrotado Câmara dos Estados Unidos Aprova repasse De cinco bilhões de dólares Para a construção De muro Na fronteira Com o México Mesmo assim O governo ainda Corre o risco De paralisação Já que o Senado De maioria democrata Pode vetar a proposta Uma das exigências Do presidente Donald Trump Oito horas Quarenta e sete minutos Repita Oito e quarenta e sete Futebol Jovem Pan Opinião e informação Para você Oferecimento Lojas 100 O Natal que você quer Está aqui Nas lojas 100 Natal que a gente faz Para você E estomazil Azia, queimação E má digestão O estômago sentiu Estomazil Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Direto para o estúdio De vidro Da redação Da Jovem Pan Vanderlei Nogueira Que história é essa De facção criminosa No Internacional Bom dia Vanderlei Um abração Para você Tiago Bom dia Aos ouvintes De todo o Brasil Fumaça No Rio Grande do Sul Ministério Público Gaúcho Diz que a direção Do Internacional Na gestão Na gestão Vitório Pífero Agia como Facção criminosa A investigação Tiago Eovitz Do Brasil Apura crimes De apropriação Indébita Estelionato Organização criminosa Falsidade documental E lavagem De dinheiro Segundo o Ministério Público Do Rio Grande do Sul As irregularidades Englobam Desvio de recursos Para obras Que nunca foram realizadas Superfaturamento De gastos Como a compra De passagens aéreas E o pagamento De propina Na contratação De jogadores Além de acordos Trabalhistas Com jogadores Prejudicando O clube O clube gaúcho E eu quero só acrescentar Dizendo que Em investigações Sigilosas Há outros clubes Brasileiros Na mira Das autoridades No São Paulo O Rodrigo Caio Faz exames A pedido do Barcelona Mas a negociação É encerrada É mais uma frustração Na carreira Do Rodrigo Caio Aliás o São Paulo Aceitava até Emprestá-lo Sem cobrar Absolutamente nada Nos primeiros seis meses E ainda assim Não deu acordo O Corinthians está próximo De acertar o empréstimo Com o Luan E o Atlético Deve aceitar Mas o Clayson Que deveria entrar No negócio Não aceitou Portanto o menino Maluquinho Do Atlético Mineiro Pode agora participar Do bando de loucos Nas próximas horas Oficialmente No Palmeiras O clube decidiu Abrir uma sindicância Para apurar Aquele caso Black Star Uma proposta Para patrocinar O clube Que agora está Nadando Financeiramente Mas apresentando Garantias falsas Como claramente Isso envolve Uma grande guerra Política Devem ser chamados Para depor Nesta comissão De sindicância O candidato de oposição Derrotado O Genaro Marino E o Marino E o presidente Ex-presidente Paulo Nobre Que era o principal É o principal Apoiador Dessa oposição No Palmeiras E concluindo No Santos O primeiro pedido Do professor Sampaoli Até agora Não deu certo Ele pediu O gilhote Do independente O independente Pediu 3 milhões De dólares O Santos Diz que aceita Pagar 2 milhões De dólares Em suaves Prestações Grande jornal Para você Está todo mundo Esperando daqui a pouco A partir das 9 horas Essa homenagem linda Que a Jovem Pan Vai fazer Ao grande José Val Peixoto E meu caro Tiago Uberraix Até já Vanderei Bom trabalho Hora 8h50 Repita 8h50 Minutos Direto Da redação Grande parte Dos serviços Não funciona Ou tem horário Diferenciado Para o Natal As agências bancárias Tem modificações Do expediente No dia 24 de dezembro Começando As 9 horas Da manhã E terminando As 11 Do horário De Brasília Já na terça-feira Dia 25 Os bancos Não funcionam Mas os caixas Eletrônicos Estarão à disposição Dos clientes Para serviços Como saques E depósitos O internet banking E os serviços E os serviços De telefonia Também poderão Ser utilizados Normalmente Contas de consumo Como água Energia E telefone Vencidos no feriado Poderão ser pagos Sem acréscimo No dia útil Seguinte As unidades Do Detran E do Poupa Tempo Não funcionam No dia 24 E nem no dia 25 E o serviço Telefônico do Detran Também não estará disponível Durante as festividades No dia 26 Funcionários Do Poupa Tempo Já estarão Atendendo ao público A partir do meio dia Mas quem precisar Usar alguns serviços Antes desta data Poderá procurar Um dos tótens De autoatendimento Disponíveis Nas diferentes Cidades do país Já as agências Dos Correios Ficam fechadas Somente no dia 25 de dezembro No sábado Somente aquelas Que atuam Em regime de plantão Estarão abertas Ao público E no dia 24 O atendimento Ficará disponível Entre 8 da manhã E 1 e meia da tarde No dia 26 Todas as agências Dos Correios Voltam a funcionar Normalmente Aqui na Jovem Plan A notícia não para Logo depois Do Jornal da Manhã A partir das 10 horas Eu e toda a nossa equipe Estamos juntos No Jornal da Manhã Segunda edição Tudo o que você precisa Para continuar seu dia Muito bem informado Com análises Entrevistas E as últimas notícias Então não se esqueça Se inscreva aqui No nosso canal Jovem Pan News De segunda a sexta A partir das 10 horas Jornal da Manhã Segunda edição Você pode participar Do Jornal da Manhã Pelo Twitter É fácil Escreva na sua mensagem A hashtag Jornal da Manhã Sem espaço E sem acento Assim sua mensagem Pode aparecer Na transmissão Por imagens E sua dúvida Ou opinião Lida pelos apresentadores Da Jovem Pan Corre lá Participe do Jornal da Manhã Pelo Twitter Agora oito e cinquenta e três Repita Oito horas e cinquenta e três minutos A cúpula do PT faz críticas Ao judiciário E lamenta a manutenção Da prisão de Lula Em áudio e vídeo Repórter Matheus Meirelles Um dia após o presidente Do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli Derrubar e eliminar Do ministro Marco Aurélio Melo Que garantia a soltura Do ex-presidente Lula E de outros Cento e sessenta e nove mil Presos Por condenação Em segunda instância O Partido dos Trabalhadores Veio a público Criticar as reações De autoridades E a não libertação Do petista Ao lado de parlamentares Do partido A presidente do PT Gleisi Hoffmann Relatou Que Lula Estava cético E sereno Na superintendência Da Polícia Federal Em Curitiba Diante da possibilidade De soltura Com a decisão provisória Apresentada por Marco Aurélio Às vésperas Do recesso Do STF Ela aliás Citou a descrição Dos defensores Do petista Já que não pode mais Visitá-lo Como advogada A senadora Lamentou Toffoli Ter derrubado O eliminar E criticou A ação Da Procuradoria Geral Da República A decisão De Marco Aurélio Não beneficiava Apenas o Lula Beneficiava milhares De pessoas Que estavam presas Por serem condenadas Em segunda instância E é surpreendente Que a PGR A Raquel Dodge Tenha feito Um recurso Apenas relacionado Ao presidente Lula Personalíssimo Dentro de uma decisão Que incluía Milhares de pessoas Isso fica evidente Fica patente A perseguição A perseguição De Lula Em nota O PT Ainda direcionou Críticas A Dias Toffoli Dizendo que o ministro Cedeu a um motim judicial Para derrubar A eliminar O magistrado Aceitou o recurso Apresentado pela Procuradora-Geral Da República Raquel Dodge Mesmo após a decisão A defesa de Lula Entrou com um pedido Ao próprio ministro Marco Aurélio Mello Para que ele seja solto O ex-presidente Está preso Desde abril Por ter sido condenado Pelo Tribunal Regional Federal Da Quarta Região Há 12 anos E um mês de prisão Por corrupção passiva E lavagem de dinheiro No caso do Triplex Do Guarujá O Augusto Dizer que o PT Critica a justiça Isso faz tempo Olha Faz tempo Agora Essa desconfiança Do PT A tal conspiração Que eles acham Que foi montada Contra o Lula Passa a envolver Um ex-advogado Do PT Nas campanhas eleitorais Em duas campanhas Presidenciais Ex-assessor Do José Dirceu E ex-chefe Da Advocacia Geral da União É uma conspiração Abrangente demais Agora A Gleisi É de uma inabilidade Terrível Quando ela falou Sobre a medida Do Marco Aurélio Velo Ela falou do Lula De passagem Ela disse Que se estende A todos Os que estão condenados Em segunda instância Agora Ela queria Que Ela fez isso E acha Que a Procuradora Geral da República Fez Cometer o mesmo Pecado Mas ali Passa a ser Pecado E chama De judiciário De poder judiciário De supremo Um ministro Que teve Essa decisão Pessoal É monocrática Como eles dizem E também Por uma decisão Do presidente Que repito Foi militante Do PT Coisa mudou E a Gleisi Teve de mais Uma vez Explicar Por que Ele comemorou Antecipadamente A liberdade Do Lula Que não virá 8 e 57 Repita 8 e 57 Cresce o número De usuários Que acessam A internet Pela Smart TV A informação De Carlos Aros As televisões Conectadas A internet Estão batendo Os computadores Na hora do brasileiro Escolher como Consumir conteúdos Online De acordo Com o IBGE Em um ano Cresceu 57% O número De internautas Que preferem As TVs Inteligentes São pouco mais De 20 milhões De pessoas Navegando pela internet Por meio De um televisor De acordo Com os analistas Do IBGE O aumento Do uso Da TV Está relacionado Ao aumento Da oferta De serviços De streaming Com conteúdo Audiovisual Outro ponto É o alto Custo De pacotes De TV Por assinatura A pesquisa Nacional Por amostra De domicílios Contínua A PNAD Mostra ainda Que em 2017 O Brasil Ganhou 10 milhões De novos Internautas São 126 milhões E 400 mil Usuários De internet Em todo o país Ou quase 70% Da população Com 10 anos De idade Ou mais Nesse universo De internautas Apesar do crescimento Das TVs inteligentes O smartphone Ainda é o rei Da preferência Dos usuários Esses aparelhos Que não saem Das mãos Dos brasileiros São responsáveis Por 98% Dos acessos A internet Outros dois dados Chamam a atenção Na pesquisa Do IBGE O crescimento Do número De idosos Conectados A internet 31% Agora E também A expansão Dos acessos Em áreas Rurais Do Brasil Hora São 8 horas E 58 minutos Repita 8 e 58 Previsão Do tempo Aqui no Jornal da Manhã Só imagem Para Desirê Brant Olá Desirê Olá Tiago E todos que acompanham A Jovem Pan Hoje à noite Às 20 horas E 23 minutos Do horário De Brasília Começa o verão No Hemisfério Sul E estes últimos momentos Da primavera Aqui em São Paulo Já tem todo jeito De verão Ou seja Mais um dia Com calor E também Com previsão Para pancadas De chuva Em vários pontos Do estado De São Paulo O que é bem normal Para essa época Do ano Antes da chuva O sol aparece E garante o calorão Com máxima hoje De 34 graus Na capital paulista Amanhã O sábado Também vai ser Um dia de sol Calor E chuva A partir do período Da tarde Antes de chover A máxima prevista É de 33 graus No domingo O sol também aparece Deve esquentar Só que a chuva Do final do domingo Estará associada A chegada De uma frente fria Entre o começo E o meio Da semana que vem O tempo deve ficar Mais nublado Em São Paulo Sobretudo entre a capital E o litoral Com chuva E com a temperatura Um pouco mais baixa Quer saber mais Da previsão Para a sua cidade Para todo o Brasil Então acesse Tempoagora.com.br Desirrebrante Da Somar Meteorologia É com vocês Nos estúdios Da Jovem Pan Agora 8h59 Repita 8h59 Minutos Olha eu Peço licença A partir de agora Aos ouvintes E aos internautas Para fazer uma interrupção No nosso noticiário Aqui do Jornal da Manhã Por um lado É um momento De despedida As despedidas São sempre recheadas De saudosismo E nostalgia Mas é o momento De reverenciar Um dos maiores profissionais Que já passaram Pela Jovem Pan A Rádio Pan Americana Vai completar Em 2019 75 anos E ele está Aqui na emissora Desde os anos 60 Estamos falando Do nosso Joseval Peixoto O Augusto Nunes Está com a gente Aqui também Ontem Estivemos a noite Na pizzaria Aqui na região Dos Jardins E o texto Que o nosso Zé Pereira Leu Você ajudou A confeccionar Esse texto E a gente Começa Essa homenagem Daqui a pouco Eu passo a palavra Para o Joseval E teremos A homenagem A partir de agora Com só imagem Você que não está Nos assistindo Ligue a sua televisão Coloque a imagem Da Jovem Pan Na sua TV Para essa hora De muita emoção Aqui no Jornal da Manhã A homenagem Ao Joseval Peixoto Vamos acompanhar A casa do meu avô Nunca pensei Que ela acabasse Tudo lá Parecia Impregnado De eternidade Bom dia São Paulo Bom dia Brasil Em fundo A balsa da despedida E no coração De toda essa gente Há um espaço Enconquistado Porque só o amor Transportou Nesse ato Simples Do homem simples E foi o Brasil Quem reuniu Os povos Do mundo inteiro Para a despedida De um homem E para mostrar Que é tão fácil Entenderem-se os homens Uma das maiores Vozes e mentes Da história Do rádio brasileiro São mais de 60 anos De jornalismo E 53 De direito Quem será Que nasceu primeiro O Joseval Peixoto Jornalista O advogado Ou simplesmente O apaixonado Pelo rádio Pelo rádio Finalidade Finalidade Do nosso programa Companheiro Samuel Ferro A latinha Como carinhosamente Tratamos este veículo Maravilhoso Contagiou O Joseval Peixoto Ainda em 1955 Quando ele Terminava o colegial Nascido no Rio de Janeiro Em 26 de setembro De 1938 Foi com a família Para o interior De São Paulo Depois Arapongas No Paraná Na sequência Joseval Peixoto Passou a estudar Em um colégio interno De Paraguaçu Paulista E na cidade Começou a trabalhar Na Rádio Clube Marconi Em 1955 Na Rádio Presidente Prudente Narrou o que pôde Missa Carnaval E é claro Futebol Um prenúncio Do que faria Na Jovem Pan Anos depois O Sermão Da Paixão As coberturas Na Sapucaí E a histórica E épica Narração Do milésimo Gol de Pelé Ele agora demonstra Estar tranquilo Com aquela serenidade Dos que conhecem Dos que sabem Agora correu De Paraguinha Viu Gol Gol O laço Pelé É invadido O Maracanã Geraldo Blasta Esconde-se por completo Tenta esconder-se Na humildade Que o Trump Criança Um dia de Bauru Para o palco Também humilde Da Vila Belmiro Humilde demais Para a grandeza Do futebol Que lá Ele apresentou Num teatro pequeno Mas de um artista Nobre Grande Enorme Demais Torcedor do Brasil Bom, é claro José Val Que a gente não Resume A vida de uma pessoa Em apenas quatro minutos Mas O que eu fiz questão De me empenhar Nessa Nessa homenagem Que a gente fez pra você Selecionando as imagens Aliás, quem não nos acompanha Por imagens Pois vale a pena Porque as narrações São precisas A gente não teve dificuldade Em juntar O som com a imagem Porque as suas narrações Eram sempre precisas E eu quis ressaltar Principalmente O seu período De narrador esportivo Porque a gente conhece você Aqui do Jornal da Manhã Da bancada do Jornal da Manhã Os seus encerramentos Improvisados Sempre precisos Mas talvez A nova geração Não saiba O narrador esportivo Que você foi José Val É uma emoção Estar aqui com você Obrigado Agradecer Todos os companheiros Aqui da casa Sem dúvida Agradecer A família Carvalho Que me acolheu Desde 63 Quantos anos? Mais de 50 55 anos 55 anos Eu vim pra cá Portanto Com um jovem De 25 anos de idade Passei a minha vida Aqui dentro Da rádio Ontem Como eu falei Quando o Tuta Pegou A rádio Pan-Americana Assumiu A rádio Pan-Americana A rádio Estava falida Não a rádio Pan-Americana Todas as emissoras Brasileiras Estavam falidas Naquele tempo Fechou Canal 5 Organização Vitor Costa Fechou Fechou A rede Piratininga Logo em seguida Anos depois Fechou A rede Tupi Que era Rádio Tupi Rádio Difusora Diário da Noite E a TV Tupi Fechou tudo A Gazeta Com o problema Que era uma rádio Estável Mas veio pra esse Prédio monstruoso Aqui na Paulista Deve ter se endividado A partir daí A Gazeta Passou a ter problemas A Bandeirante Se aventurou Na montagem Da televisão Passou a ter problemas Os grandes artistas Do rádio Tinham ido pra televisão De modo que não tinha ninguém O rádio estava falido No dia que o Tuta sumiu O Augusto Não tinha nenhum Anunciante na rádio Era zero Nada E ele assumiu E construiu Essa potência Que é hoje A Jovem Pan De São Paulo Diariamente Ele esteve aqui conosco Em manga de camisa E trabalhando Junto conosco É um homem De uma tenacidade Extraordinária Ontem eu fiz Esse agradecimento Quero fazer de novo Porque eu tenho Verdadeiro amor Olha Fizemos muita coisa Eu, Tuto Fernando Vieira de Melo Na época Vamos recordar Alguma coisa Os incêndios Do Andrauz E do Joelma Nos ensinaram O novo caminho Do rádio Porque o rádio Estava sem caminho Estava perdido Esvaziado Quando vieram Os dois incêndios A gente observou Que em vez de ficar Narrando O cara Que ia saltar Fazer aquela desgraça Atenção Vai saltar Pegando fogo A gente pedia Para o povo Ir para o hospital Das clínicas Doar sangue E não ir para lá E começou Essa prestação De serviço Quando houve Em seguida Uma grande enchente Num exame Da FUVEST Certamente Os estudantes Não iam poder Chegar Antes do portão Fechar Nós fomos Com nossos repórter Ao governador Do estado Pedir para Adiar A abertura Do portão O fechamento Do portão E conseguimos Então percebemos Que o caminho Do rádio Era prestar Serviço Ali nasceu A ideia Da prestação De serviço E o rádio Achou esse caminho Hoje É um veículo É este veículo Absolutamente Necessário Na vida Das pessoas O rádio Hoje É eminentemente Um prestador De serviço E passei A minha história Toda aqui As narrações De carnaval O São Paulo Ficava fechado No carnaval O carnaval É que era morto O pessoal Ia para a praia E no Rio Tinha Tinha já Mangueira Portela Salgueiro Vila Isabel São Paulo Não tinha nada Aí o Tuto Falou Você vai para o Rio Fazer carnaval Eu falei Ô Tuta Sei nada De carnaval Ele falou Não nenhum paulista Sabe Você vai lá Para ver O que é isso Mas aí eu falei Pô A experiência nos diz Não vou entrar nessa Vou me preparar Aí falei Com o Israel Jim Ele é sambista Homem de samba Me explicou Falou Olha Assim Tem uma história Tem uma narração Aí eu fui me interessando Falei Você tem os temas Já tenho Mando para você Mandou os temas Aí eu fui ver Tinha tema como O Macunaímba Do Mário de Andrade Eu citei ontem Eu li os sertões Do Euclides da Cunha Porque uma escola Descreveu os sertões Imagine Tinha um poeta O Jorge de Lima Que diziam Que era o poeta De um poema só Essa nega fulô E todo mundo conhece A gente lia isso Na nossa escola Mas ele também Tem poemas lindos Do Rio São Francisco Por exemplo Então Eu fui para o carnaval E na verdade Aquilo era o maior Teatro popular Do mundo Que eram Dez mil pessoas Desenvolvendo Um tema E o samba E a beleza Do samba Da mulata Dançando ali Aquela coisa linda E E E a transmissão Passou a madrugada Porque o O desfile Começava Domingo Domingo A noite Varava o domingo E invadia Segunda-feira Então é evidente Que ninguém ouviu De madrugada Mas a segunda-feira Que é esse horário Aqui do jornal Da manhã O dia se explodiu E a pan começando Entendeu E depois foi a Semana Santa Que o Ninguém imaginava Você lavou O desfile todo Era eu A narração era minha Era eu Israel É o Zé Ricardo Romeu A madrugada Como a madrugada Era abria Sábado Fechava na quarta-feira Eu dormia na cabine Era assim Fantástico Que você Que você fazia E a Semana Santa Era outra coisa Que o O Tuta pediu Pra eu fazer Pra falar de Cristo O dia todo Diferente das rádios Que só tocavam Música clássica Então era aí O Milton Parron Foi pro Brasil Todo Todos os anos Ouvia os Cardeais Eu citei Que o Dom Helder Era ouvido E era censurado Pela Pelo militarismo Isso é 67 68 E pegava aqui O Capota Nosso locutor Antônio Alexandre Em homenagem Aos grandes narradores Aqui que nós temos Que é o César Rosa e o Oliveira Aliás a narração No vídeo É do Antônio Freitas Muito bom Antônio Freitas Exato São os nossos mancheteiros E aqui estão Dois grandes deles Hoje Então O Augusto Não tinha estúdio Pra gravar A PAN Era um cantinho Lá no aeroporto A gente gravava Da meia noite A seis também Durante duas Ou três madrugadas Era eu O técnico Chico Vieira O técnico Paulo Freire O Antônio Alexandre E as matérias Do Parron Que eram gravadas E a gente falava 20 horas Sobre a vida De Cristo Eu conhecia Muito a Bíblia Porque Eu fui Interno Em colégio americano No interior No Instituto Gannon Na cidade Paraguaçu Paulista E lá Como se era Presbiteriana A gente Lia muito A Bíblia Eu até Brinquei Eu até brinquei ontem Se vocês querem ver Como é que eu sei A Bíblia Gênesis Êxodo Levítico Números Deuteronômio Josué Juízes Ruth Primeiro Samuel Segundo Samuel O Velho Testamento Inteiro Então foi um sucesso Também Porque era uma novidade E aí já era Mostrando a Jovem Pan Como essa rádio Família Essa rádio Voltada Para os valores Morais Da família Inclusive Os valores Religiosos Foi assim que o Tuta Foi sempre Da ideia dele Não era de nenhum De nós Ele que decidia Sei lá como Falava com os arúspices Os arúspices Eram os Os adivinhos Antigos Que matavam As galinhas Para ver os mistérios Dentro do sangue Das aves Eu Tuta devia ter isso Porque ele chegava Vamos fazer Alguém Vai ouvir 20 horas Sobre Cristo Fala a verdade Pois ouvia Ouvia A Pan Era um espetáculo De audiência E assim começou E aí Nossa prestação De serviço Começou E aí A equipe montada Da época É o Narciso O Tuta Criou o homem Do tempo O tempo O meu querido Tiago O Berrage O tempo Vinha no Telex Porque você só Tinha um Telex Não existia Satélite Aquela máquina O dia inteiro É de redação Sabe disso E a gente via As notícias Internais Tempo Você pegava Amassava Jogava fora Ninguém queria saber De tempo Tuta não Vamos falar o tempo Não é só falar o tempo Ele criou O homem do tempo Hoje Todas as televisões Só que hoje É mulher do tempo Não mulheres Todas elas Todo jornal Tem hoje o tempo E agora Narciso Verniz O homem do tempo Isso aí Isso aí Então Essas ideias Do Tuta Que eram Executar A narração do carnaval A semana santa O homem do tempo Meus companheiros Quem criou a função De comentarista Esportivo No Brasil Antônio Augusto Amaral de Carvalho Porque a narração Acabava o primeiro tempo Passava pro estúdio Acabou Não tinha bola Correndo Voltava pro estúdio Tocava música Não sei o que Ele pegou o Mário Moraes Que foi um dos maiores Comentaristas Do Brasil E o Mário queria ser Na verdade Artista da Rádio São Paulo A Rádio São Paulo Que era do grupo Fazia novela Fazia rádio teatro Não Você vai comentar o jogo Vocês não vão passar Mais pro estúdio Você vai comentar O primeiro comentarista Foi o Mário Função Ele criou a função Mas Por antevisão Do Antônio Augusto Amaral de Carvalho Foi o tuta Que criou a função De comentarista Esse é o homem Com quem eu convivi Cinquenta e tantos anos Que nós convivemos E depois os comandos O Fernando Vieira de Mello O resto da turma As equipes Aí Citar Foi um negócio fantástico Então eu saio daqui Realizado Agora Acima de tudo A fidelidade A fidelidade E o amor Do ouvinte Desta casa Para com o prefixo No dia que eu parei De irradiar futebol Porque na época Não existia o âncora Como tem hoje E eu já tinha Formado Me formado Pela São Francisco Pela faculdade de direito Vocês foram em 65 Em 65 eu me formei Um ano antes Da jovem pan nascer E o Fernando Fala Pô Você larga o futebol Vem fazer o jornal Eu não queria Porque Jornal você sabe É só desgraça Violência Corrupção E futebol É só festa Você viaja E tal Não Fernando Tudo bem aqui Mas aí eu falei Puxa vida Mas como narrador esportivo Eu jamais vou poder Vou poder Abrir um escritório De advocacia Porque você ia Com a seleção brasileira Ficava 40 dias fora Não dava E no jornal O jornal O jornal Acabava às 9 10 horas Eu estava no meu escritório Aliás tem uma história Desse jornal Fantástico É Um dos maiores Jornalistas Pouca gente sabe disso Um dos grandes jornalistas Do jornalismo brasileiro É o Sargentelli O homem das mulatas Ele era um grande jornalista E veio pra cá Fazer o jornal com a gente Estreou numa sexta-feira Ele era do Rio Aí foi bem Porque ele era bom Mas bom demais Botafoguense Além disso Aí O Tuta chegou Falou Sargento Estava bom Ele falou Segunda-feira Estou aí chefe Como segunda-feira Amanhã tem jornal Manhã Ô Tuta Eu já fiz a mala Você acha que um carioca Vai trabalhar No sábado Não Já fiz a mala Então foi isso Que eu convivi O Wilson Fittipaldi Vivendo com o Wilson Fittipaldi Aqui Nossa Foi muito bonito Agora a fidelidade Dos ouvintes Aí num determinado dia Eu falei Tá Fernando O Tuta também Não Preciso de você no jornal Tenho outros locutores esportivos Aqui Já tinha mesmo A equipe hoje nossa É fantástica Então falei A Tuta Tá bom Eu vou fazer o jornal Pô na época eu formava dupla com Osmar Era eu e o Osmar Pô a propaganda que o Tuta mandou fazer Era a cara minha e do Osmar E só dizia o seguinte Quando não é um é outro Porque eu irradiava sábado e Osmar no domingo No outro domingo mudava Osmar no sábado e eu no domingo Era assim que a coisa se fazia Mas eu parei de narrar E comecei no jornalismo Os jornais e noticiários Que eu ia parar Eu recebi Mas foram toneladas de cartas Eu recebi uma Uma folha assinada Por 400 funcionários da Alto Latina Pedindo pra não parar de radiar futebol Quer dizer Aí que eu vi A gente sabia que era famoso Mas o que eu não imaginava É que a gente era amado Nós os radialistas Somos amados pelo nosso povo Quantas vezes Eu senti isso na pele Aqui na Jovem Pan Logo no começo Porque antes da Pan A gente tinha a fama de ser A membro do pessoal de teatro Meio torto Gente da madrugada Não era isso Essa era a imagem De vez em quando Eu recebi aqui Por telefone Um senhor Dizia José Val Eu estou com problema Com a escola do meu filho O E O problema da perua Está um problema sério Eu pedi pra minha mulher Ela vai te ligar Por favor Se atenda a ela E tal Ela chama isso E tal Quer dizer Você vê O marido Entregando a esposa Para o radialista Sabendo que esse radialista Era como Um conselheiro Da família Olha a confiança Que Que esta cidade Tem Para com nós Aqui dentro E também Nas Nas Como é que chama Nas prévias eleitorais Nós acertamos a vitória Do Jânio E todos os institutos De pesquisa Todos Datafolha Vox Populê Todos Davam vitória Do Fernando Henrique Cardoso A ponto de a veja Ter colocado o Fernando Henrique Na capa Não é verdade? Sim Sentado na cadeira De prefeito Depois o Jânio Botou o Detefon lá É O Jânio Perdiu O Detefon Na cadeira Aí E no outro No outro O O O O grande favorito Era Paulo Maluf Um dia nós fizemos Uma prévia aqui Na Moca Paulo Maluf Deu quase 50 O segundo Era João Leiva Com 22 23 A Erundina Tinha 8 9 10 Começando Pô Na última hora Começou a crescer E crescer E a gente Captou esse fato No último A gente não queria Errar o segundo lugar Porque o Paulo Maluf Estava eleito Porque a Erundina Crescia E o João Leiva Caía Aí o Fernando Vem pra cá Pô Tá dando Uma coisa estranha Aqui E ela subiu Bateu o Leiva Tudo E No dia Da Da eleição Eu vim Aqui Às 5 E 21 Foi o tempo De fazer o texto Vim pra cá Está eleita Luiz Erundina Aí eu falei Fernando Como é que pode Nós não somos Especialistas Em pesquisa Não temos O know-how Do pesquisador Porque esses caras Erram E nós acertamos Como é que pode Como é que você explica isso Eu só tenho uma explicação O povo responde certo Pra Jovem Pan Porque a gente ia Perto das urnas Com a nossa perua Com a marca Jovem Pan Nossos repórteres Uniformizados Com a Jovem Pan O sujeito votava A gente chamava Ele ia lá E votava pra nós A gente vinha aqui Na redação Meio dia A gente sabia Que ele estava eleito É reunir os repórteres Abrir a sacolinha Nossa A gente sabia Era a boca de urna Nunca erramos Nunca erramos E hoje nós não podemos Mais fazer isso Porque a lei Proíbe A lei exige Que a gente tenha Método científico E nós não temos Método científico Nós temos reportagem Bota o repórter E manda pau É ou não é? É isso José Val A água está do seu lado O lenço também A gente tem que fazer Um intervalo Esse eu vou precisar E olha que Que as emoções Não acabaram Ah vamos lá Vamos lá 9 e 23 A vida de Adriano Adriano Imperador Vai ganhar forma E tomar as telonas De cinemas No Brasil E no exterior Mas o projeto Não é para agora Daqui a alguns anos Em 2020 Adriano Imperador Adriano Leite Ribeiro Já assinou o contrato Com uma produtora E ganhará E terá Um filme E um documentário No documentário Tudo que rolou Na sua vida Dentro e fora de campo Entrevista com seus familiares Com sua mãe Com seus amigos Do Rio de Janeiro E o filme Vai contemplar A sua carreira Como atleta de futebol Que vestiu Importantes camisas No Brasil E no exterior São Paulo Corinthians Ídolo no Flamengo Fora do Brasil Na Itália Ídolo no futebol italiano Com a camisa Da Internacional de Milão O próprio Adriano Não impôs Nenhuma regra O filme E o documentário Serão completamente livres E em 2020 Você poderá matar As saudades Do Adriano Imperador Adriano Leite Ribeiro Todos os dias A partir das 10 horas Logo depois Do Jornal da Manhã Você tem encontro Marcado com a gente Aqui no Jovem Pan Morning Show A gente vai falar ainda Sobre o mundo Do entretenimento Notícias de bastidores E ainda Informações sobre novelas Real edições e séries E também tem muita informação Sobre política E as últimas notícias do dia Para você continuar Bem informado Será que ele vai continuar Nessa fidelidade Contra fatos Não há argumentos O meu problema É exatamente Direcionar Essas denúncias Achei uma pegadinha Bem desnecessária A gente te espera Aqui no canal Jovem Pan Morning Show No Youtube Todos os dias Às 10 da manhã Ah E não se esquece De se inscrever E clicar no sininho Para ser notificado Quando a gente entra no mar A Vini Onde você estava Você estava em Marte É algo muito importante Fala É difícil ali E era tudo Uma grande pegadinha Do malandro Participe Mandando sua mensagem Pelo Whatsapp Da Jovem Pan Aqui é a Caroline Eu sou de São Paulo Aqui quem fala É a Vio Jefferson De Santa Cruz De Capibari Interior de Pernambuco Eu sou o Alexandre Capitão Eu estou aqui Com a linda Melissa E nós falamos Da cidade De São Roque Francisco Avellino De Brasília Parabéns a vocês Por um trabalho maravilhoso Sou Eli Oliveira Essa é a minha namora Tereza Estamos aqui Nos Estados Unidos E queremos dizer Que curtimos bastante A programação Da Jovem Pan É isso aí Adiciona o número Da Pan Nos seus contatos E mande sua mensagem Em vídeo Em 11 93170620 Temos aqui Números depoimentos Que nós separamos Aqui Para essa homenagem E O primeiro depoimento É um depoimento Simbólico Ele infelizmente Não está mais Aqui entre nós Mas foi um grande Companheiro Seu das jornadas esportivas Principalmente Na Copa de 70 E foi ele Você falava aqui Quando o Pelé Fez o gol Número 1000 Ele foi o primeiro A chegar dentro do gol Apareceu uma foto Apareceu uma foto dele Estamos falando De Geraldo Blota Grande companheiro Do José Val E a gente separou Aqui um depoimento Que ele fez Uma vez Num programa Do Flávio Prado Que também fez Uma homenagem A José Val Peixoto Em som e imagem Aqui no Jornal da Manhã O que você tem de bacana É a sua voz O seu carinho E a sua educação E principalmente O dom de ser amigo Porque amigo É qualquer um Mas amigo Amigo Com todas as letras Em maiúsculas A tradução é José Val Peixoto Você é um cara Mais que irmão Você é Você é tudo Tá José Val Bom Dizer que eu e o GB Somos autores Do Oi Nós Aqui Travês Até isso Até isso Compuseram E ele é o Homem da música Porque eu não sei O que é lá maior E essa música Tocava Quando eu e ele Entrávamos no ar O técnico já botava Oi Nós Aqui Travês Sucesso dos Demônios Da Garou Que foi uma brincadeira Nossa Viajando Para a Votuporanga E fizemos essa A gente estava cantando Os sambas Do Adoniram E depois furou o pneu Quando a gente parou Para tomar um café Furou o pneu Voltou O GB falou Oi Nós Aqui Travês E aí começou tudo Aí ele começou Bater a primeira parte Eu emendei a segunda Mas não sei de onde Saiu aquilo Porque Porque eu não sei Nada de música Aí nós fomos cantando Para não esquecer Na volta Meus companheiros Chegamos Viemos de noite Viajava de noite Chegamos de manhã Olha os acasos Da minha vida Os demônios Da Garou Tinham acabado De gravar Na TV Record Estavam saindo E a gente chegando Eu não conhecia Nenhum deles O GB conhecia Falou Toninho vem cá Escuta isso aqui Aí cantamos Para ele Eles também Se pegaram na hora Falou GB Pô Dá essa música Eles iam gravar O Vila Esperança Esse poema Lindo Lindo Né Pô Aquele tempo Tinha um disquinho Que só tinha uma música De cada lado Era um Pequenino É um compacto O nome era compacto Não temos nada Para pôr do outro lado Então pode pôr Divinha Igual nós aqui Travendo que foi sucesso Imagina A coisa é tão fantástica Que o O Rosas de Ouro Fez uma homenagem A Donirã Barbosa Linda homenagem E o samba Da Rosas de Ouro Vai referindo Todas as músicas Compostas pelo A Donirã Inclusive o Oi nós aqui Travamos E eu fico orgulhoso Disso Porque realmente A criação é dele A história dele Nós somos apenas Uns repetidores Da sua fantástica Criação Muito bonito José Val O próximo depoimento É de um piloto Da Fórmula 1 Campeão mundial É meu Deus E você trabalhou Com o pai dele O Barão Trabalhou aqui na Jovem Pan Fez o Jornal da Manhã Por muitos anos E a Emerson Fittipaldi Fala agora Sobre José Val Que bacana pessoal Essa homenagem A Jovem Pan Tanta história Na Jovem Pan No Jornal da Manhã Meu pai adorava Então ele dividindo Com o Jovem Pan Os comentários As brincadeiras Quem não gostava De ouvir o Jornal da Jovem Pan Com o ânimo dos dois Com as brincadeiras As críticas Espetacular O Barão era muito brincalhão O Barão era espetacular E ele que me deu a ideia Do encerramento Que todo dia ele encerrava Falava assim Seja feliz E encerrava o Jornal Aí eu Depois que ele saiu Eu criei uma situação De sintetizar a notícia Mais importante E mais ou menos Levar uma mensagem boa Para dizer o seguinte O Jornal é só desgraça Violência Corrupção Mas você está acima Essa era a ideia Mas a ideia era do Barão Joseval Agora nos depoimentos As suas filhas Cláudia e Ana Gravaram o vídeo Cadê a toalha Em conjunto Vamos acompanhar Ei papai Para você E para o mundo todo Brasil Você é chamado De Joseval Peixoto Mas para nós Suas filhas Você é simplesmente papai Um beijo grande Nós estamos muito felizes Por participar Dessa linda homenagem Que a Jovem Pan Está fazendo Para você Nós sabemos Que agora Você abandonou Esse Jovem Pan Mas você nunca Abandonou Nenhum projeto Da sua vida Você está Largando um Mas a gente sabe Que você está Cheio de novas ideias Para ainda Fazer Apesar dos seus 80 anos Parabéns papai Ana Maria E Cláudia Cristina São minhas duas filhas Graças a Deus As duas Formadas Dentistas Pela USP E eu falo Para os jovens Duas meninas Que tiveram A vida normal Elas namoraram Foram no cinema Ouviram música Tiveram seus ídolos Que não se mataram Não E só que se aplicaram Ao estudo E cada um Ganhou sua vaga Na Universidade de São Paulo José Val Você sabe que a casa aqui Gosta do número 7 O doutor Paulo Machado de Carvalho Era dono da TV Record Canal 7 O fim da placa do carro dele Era 7 Ele batia o ponto Às 7 horas E Esse assunto aqui A sua despedida Já é o sétimo assunto Mais comentado no Twitter Poxa vida No Brasil O Tuta deve ter anotado Ele anotado Ele anotado Bom, agora o depoimento Do seu filho O Carlos Peixoto Que inclusive está aqui Nos nossos bastidores Ele me ajudou muito Em colher esses depoimentos Então você Tanto quanto eu Explora Que eu também exploro O meu filho O Fittipaldi Explorava o Emerson O Moacir Franco Explorava também O filho dele E eu exploro o meu Agora o depoimento Do filho do José Val Não tenho nem palavras Para expressar Essa alegria De ter você como pai Como exemplo Como pessoa Amigo E hoje Estou eu sentado Aqui nessa Sua cadeira No escritório Que você construiu E você está Encerrando Mais um fato Vivo Dessa sua história Você escreveu Você construiu Não tenho palavras Para expressar Essa alegria Esse momento E essa honra De ser seu filho Ele está no seu escritório É, eu vi Roubou minha cadeira Não, mas ele não roubou Só minha cadeira Não Esse indigno Que é o meu filho Roubou minha secretária Casou com ela É minha nora querida Viu E mãe da minha netinha Maria Clara Mas ele roubou a secretária Fiquei sem Olha, você falou Da sua neta Aliás, durante o Jornal da Manhã O José Val Sempre falava Das netas Que estão na China E tem uma delas Que gravou um depoimento Dentro do metrô Na China A Débora Que nos enviou Esse vídeo A neta do José Val Aqui no Jornal da Manhã Estou fazendo esse vídeo Em sua homenagem Para dizer o quanto você É uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que batalhou forte E construiu essa família Que é tão linda Que a gente tem E que é a inspiração Para mim Todo dia Levantar de manhã E falar Meu Deus Esse meu avô Com 80 anos Com todas essas ambições E sonhos E tudo isso que ele construiu E ainda quer construir Nossa Eu com meus 30 Tenho que ir Tenho que ir Firme e forte Não tem como parar Mas é uma preguiçosa Por quê? 30 anos Eu já devia ser avô Cadê meu bisneto? Olha, outra neta A Maria Clara Que também está na China, né? Não, a Maria Clara Está em São Paulo O que está lá É a Mariana A Mariana Então a Maria Clara Traz esse depoimento Essa é a caçula Essa é a caçula Oi vovô Parabéns Por todas as suas conquistas E por tudo que você é hoje Que você é incrível Você é meu maior exemplo Te amo muito vovô Obrigada por tudo que você já fez E continue nessa para sempre Te amo Precisa mais? Não precisa, né? Não precisa mais Tenho quatro netos Três estão no exterior O mundo hoje está tão pequeno O meu neto O Felipe Está nos Estados Unidos As duas netas Estão em Xangai Uma delas já contratada Por quatro anos Vem aqui, passa dez dias E tem que voltar Eu jamais irei lá São quarenta horas de voo E oitenta e dois aviões Falei, ah, não Estou frio E hoje você fala assim, né? Fala em tempo real Toda noite, no horário Que a gente está jantando Ela está no metrô Por isso que ela gravou isso aí E ela tem essa coisa Desse mundo moderno, né? E ela me dá as ideias da China Que é bom o nosso público ouvinte Saber, nossos empresários Que a China normalmente Tinha a fama de fazer produto ruim Ela está investindo Em altíssima tecnologia Por exemplo, em Xangai Não tem mais nem dinheiro Nem cartão de crédito Tudo é pago pelo celular E na sequência A sua neta Mariana Mandando um recado A Mariana também Meu avô sempre foi meu ídolo Inclusive cursei jornalismo Por causa dele Mas além de ídolo profissional Realmente ídolo da família Que sempre cuidou da gente Te amo, vô Ai, querida Obrigado a vocês Quer dizer, além de neto Ele espalhou repórter Ele espalhou o mundo Bom, agora os seus genros José Val Primeiro depoimento Do seu genro Eduardo Fico muito feliz Por poder participar aqui Dessa mais justa homenagem Ao meu sogro Meu amigo Meu companheiro de churrasco E dos caldinhos de coelho Que fazemos Aprendo um pouco mais Com nossas conversas E me divirto muito A cada causa que me conta Ciclo que se encerra Ciclo que se inicia Certamente vai ser encarado Com muita determinação E com muito amor Nessa família do meu genro Os homens é que cozinham Nas festas E realmente tem um caldo De coelho no fim do ano Lá pro lado da Denise Lá de Socorro Lá em Bragança Olha, é Caldo de coelho e cachaça Caldo de coelho e cachaça Quando você vai passeio Você não quer mais nada José Val Agora o depoimento do Marcos Seu genro também Ele destacou que é o seu genro mais antigo Vamos acompanhar Uma grande honra Estar participando da sua vida Nesses últimos 40 anos E agora acompanhando a conclusão Do projeto Jovem Pan O mais importante Não vamos encerrar ainda O nosso projeto familiar O projeto licor Que a gente faz Os domingos Depois dos almoços Um grande abraço Esse genro, Marcos Eu conheço desde os 11 anos de idade Como todos sabem Eu não sou católico Mas minha mulher é muito católica Morava em Moema Eu ia na missa das 10 Quando eles cresceram Com medo de droga Como advogado criminal Eu sabia que a droga Invadia a juventude Eu falei Eu vou pra lá Encontrei o Luiz Chaves Do Zimbotril Que tinha dois filhos lá Lá em Moema Montou uma comunidade Chamada Gente Miúda E nessa comunidade Estava toda aquela meninada Eu irradiava futebol Saia da igreja A três quarteirões Estava a minha casa Iam todos pra minha casa Eu tinha um bolo Coca e Guaraná E a rádio aqui O Chico Vieira Fez uma fita com as músicas deles E eu ficava em cima E eles ouviam música Bebiam o refrigerante E passavam comigo Ele e os outros pais E nasceram vários casamentos aqui Desse ato Inclusive da minha filha Com o Marcos Araújo Que estão já junto É pai das duas meninas Que estão na China O Marcos Agora o depoimento Da sua nora Melissa Que também envia um vídeo Essa é a secretária Essa é a secretária Parabéns por essa carreira Brilhante Que o senhor fez Na Jovem Pan Aliás Por onde passa Arrasa E quero aproveitar Pra agradecer Esse sogro maravilhoso Bondoso E com coração gigante Sucesso na nova jornada Ai querida Mãe da Maria Clara Que acabou de falar Agora quem enviou um vídeo Aqui pra gente também Foi a sua cunhada A Ercília Você é um cara Batalhador Um cara que até Às vezes nos deixava Por causa da PAN Eu sei que você vai sentir Muita falta da PAN Mas o inverso É verdadeiro Também A PAN Sem você José Val É tão difícil Parabéns Você merece tudo isso E merece muito mais Você sabe O quanto nós te queremos bem Enquanto todos te querem bem Diga Tira esse cara É Tem que falar Porque ela é que é o Ela é que me faz o Vale Na sexta-feira Se não você fica sem o Vale Ficou sem Ô José Val Alguns amigos seus Também mandaram depoimentos O Milton Rosenthal É um amigo seu Aliás se formou com você Na faculdade É né Não fizemos cursinho juntos Cursinho juntos Fizemos faculdade juntos Somos da mesma turma Montamos escritório juntos Passamos 30 anos Advogando juntos Só que a minha clientela Era portuguesa A dele era judeu Então ele é muito mais rico E aí ele mandou O depoimento Para o José Val Também Cumprimento a oportunidade Da Jovem Pan Por essa homenagem Mais do que justa Prestada a você Profissional Que sempre se ouve Com zelo E extrema dedicação Vai um abraço forte Afetuoso Obrigado O José Val E o filho dele O Sérgio Que também é advogado Esteve conosco E mandou também Uma saudação Para você A voz do José Val Sempre foi importante A coerência Com que ele expõe As suas ideias O seu ponto de vista Sempre destacou Mas no decorrer Dos últimos anos A voz dele Deixou de ser apenas Importante Ela se tornou Essencial Na era das análises Assodadas E superficiais A cultura E o discernimento Do José Val Peixoto Se tornaram Um verdadeiro Patrimônio Do qual Não podem Prescindir Os seus ouvintes Os seus fãs E especialmente Os seus amigos Esse eu peguei no colo Você vê que ele aprendeu Bem comigo E com o pai O Milton mudou Para a Granja Viana Tem uma casa ali Que era Terreno íngreme E a gente jogava A bola Eu e o Milton Morro abaixo E ele morro assim Ô José Val Agora governador eleito João Dória É nosso ouvinte Todos os dias Nos ouve E muitas vezes Os comentários que você faz Ele manda mensagens Pelo WhatsApp Para a gente E ele claro Enviou um vídeo E comenta aqui Essa despedida Do José Val Primeiro eu gostaria De registrar A minha mais profunda Admiração Pelo José Val Peixoto Eu sou ouvinte Da Rádio Jovem Pan Desde os 10 anos De idade E ao longo De todos esses anos Eu tenho acompanhado A voz O talento A ponderação As posições justas E firmes De José Val Peixoto No jornalismo Da Rádio Jovem Pan Ele foi A alma Da Jovem Pan Talvez o Tuta Lá atrás O pai Do Tutinha Tivesse previsto Que esta voz Esta inteligência Desse advogado Brilhante Um homem sereno E equilibrado Pudesse Pautar O jornalismo Da Rádio Jovem Pan E a importância Que o jornalismo Da Pan Tem não apenas Para São Paulo Mas para todo o Brasil Parte disso Nasceu com José Val Peixoto Muito obrigado Desejar a ele Um bom governo Hoje nós temos a certeza Que ele cumprirá Os quatro anos Quando ele foi Para a prefeitura E veio aqui Logo em seguida E deu os projetos dele Falei Como você vai fazer Tudo isso em dois anos Falei Por que? Porque daqui dois anos Você vai ser candidato A governador Porque eu fui o primeiro Que rachei a coisa Mas agora eu tenho certeza Que ele vai passar Os quatro anos Porque para presidente Termina junto O José Val A gente colocou Depoimento Seus familiares Seus amigos Faltou alguém né? Faltou minha esposa Faltou sua esposa Que manda o vídeo aqui A Eteovina A Vina né? É a Vina A Vina E claro que ela não podia Faltar nessa homenagem Parabéns meu marido Por mais essa homenagem Mais que merecida Que a Jovem Pan Está te fazendo São quantos anos José Val Juntos? Eu a conheci Ela não tinha 15 anos E eu não tinha 18 Portanto é um amor Que nasceu na escola No Instituto Desculpe Imagina E Diego Acho que vale falar A brincadeira Que ele sempre faz Que ela enganou Né José Val Conheceu com 15 anos Ele não sabia Que ela ia Virar avó Com 70 anos Essa vida Essa história linda De vocês dois Ela me traiu Tinha 15 anos A mulher tem 70 Sacanagem José Val Só pra Imagina Só pra gente registrar Só pra dizer Ela tinha 15 anos E eu não tinha 18 E aí começamos Evidente que foi um namoro longo Né? Viemos pra São Paulo Me casei em São Paulo Eu me casei no ano que vim Pra PAN Em 63 Me casei em fevereiro Em outubro Eu tava estreando Aqui na PAN E na Rádio Record Eu separei Só mais um momento Aliás São tantos momentos históricos Do José Val A frente ao Jornal da Manhã Mas em 2001 Quando a filha de Silvio Santos Foi sequestrada Depois ela Ela foi libertada Só que Um dia depois O O Fernando Dutra Pinto Que era o criminoso Invadiu a casa do Silvio Santos E aí o Então o governador Geraldo Alckmin Foi até o local Tentar negociar E no dia seguinte Silvio Santos Estava indo trabalhar no SBT Ele parou o carro No mesmo dia No mesmo dia Ele parou o carro Nós tínhamos entrevista Foi uma irresponsabilidade Do governador Eu tô dizendo aqui O que eu disse na época Por isso que ele ligou pra cá Porque o A gente tinha Tiago Entrevistado Dois coronéis Da polícia militar O Silvio Tava sequestrado Junto com a filha Já E os coronéis Eles são Preparados Pra dialogar Com o sequestrador Com o curso Na Europa E tudo E um dos princípios É não entregar Tudo que o sequestrador Pede Quer dizer Você vai enganando E enganando Pra cansá-lo Ele tava falando isso O governador Que é autoridade maior Entrou lá dentro E se entregou Pro bandido Imagina Por sorte Em vez da PM Que não se faz isso Porque ele é autoridade máxima Do estado Se entregou Ao bandido E tal Não sei o que Eu tô falando isso O jornal da manhã Tem um coordenador Que é quem nos comanda Não é verdade? Agora entra fulano Entra fulano Entra fulano O coordenador Não estava O técnico Falou O Glauco O Glauco Oliva Falou O Silvio quer falar com você Eu pensei Que era brincadeira O cara tava indo Acabou de o sequestro Eu falei Põe esse cara no ar Mas pensando Que era uma brincadeira Entre nós Entrou o cara Falou Oi Joseval Tem aqui o áudio Você está enganado Quer ver? Um telefonema De Silvio Santos Bom dia Silvio Santos Quem tá falando? É Joseval Oi Joseval Eu tava vindo Bracadinha O carro de carro O SBT Que tava ouvindo Seu comentário Com relação ao governador Eu posso garantir a você Que se o governador Não fosse ontem Até a minha casa Eu tenho certeza Não é um palpite Eu poderia morrer O Fernando Certamente morreria E mataria Três ou quatro Policiais Que lá estavam Bom Joseval É o prestígio Ele quis ligar E falar com você Bom Ele sempre acompanhou A Jovem Pan Sempre acompanhou E outra Curiosamente Ele não deu entrevista Nem pro SBT A Globo Teve que vir buscar A palavra dele Aqui na Pan Sem dar o crédito Oi Por falar em SBT Daqui a pouco Depois do intervalo Tem uma visita Aqui nos estúdios Ela vem lá do SBT Pra homenagear O Joseval Agora em São Paulo Nove e Cinquenta Participe mandando sua mensagem Pelo WhatsApp Da Jovem Pan Meu nome é Sérgio Sou do interior São Paulo De Mogi Mirim Sou um fã de vocês Tenho acompanhado recentemente O programa Agora é todo dia Já deixei a notificação Aí o sininho Pra me avisar Eu sou Emerita De Zévedo Batista E falo de Campos Dos Oitacazes Rio de Janeiro Meu nome é Ivan Estou falando aqui De Montreal Quem está falando É a Sérgio Aqui do estado Da Califórnia Estados Unidos Acompanho vocês Todos os dias Muito obrigada Por vocês trazerem Notícias do Brasil Para nós É isso aí Adiciona o número Da Pan Nos seus contatos E mande sua mensagem Em vídeo Em onze Nove Três Um Sete Zero Seiscentos e vinte Nove horas e cinquenta e três minutos Nesse dia muito especial Para todos nós Aqui da Jovem Pan Joseval Quando eu entrei em contato com ela Para pedir um depoimento Falei Grava um depoimento Para a gente usar nesse dia Como nós fizemos Com todos os seus familiares Aí eu falei Não É melhor você estar aqui no estúdio Aqui é o Xerazade Muito obrigado Por estar aqui Obrigada você Tiago Por me Obrigada Jovem Pan Por permitir que eu Faça parte Desse Desse dia histórico Em que o Joseval Encerra Os seus trabalhos Aqui na Jovem Pan Mas não Não na rádio Não na vida E ontem nós estivemos juntos Foi uma homenagem linda Eu tomei o Roca Acordei super cedo Fui dormir Você está roca porque chorou Chorei muito Eu acho que não tenho mais lágrima Eu acho que dos amigos do Joseval Eu acho que eu sou a mais nova, né? É Mas parece que eu conheço você desde que eu nasci Olha só É Eu costumava Eu sempre conto Eu costumava ser acordada Com o Dingo Nunes Do Jornal da Manhã Então minha avó Todos nós Todos nós, né? Minha avó era uma ouvinte assídua Da Jovem Pan E quando ela queria acordar a gente Ela colocava no volume mais alto E a gente ficava ouvindo Vambora, vambora Olha a hora Vambora, vambora Eu adorava Eu vi o Joseval introduzindo o jornal É... Daquela forma solene Tão bela E... Bom, como é que eu podia imaginar Que anos depois, né? Eu podia... Eu estaria ao lado desse... Desse grande jornalista Desse grande radialista Desse grande amigo E quem diria eu poder fazer parte Do rol de amigos do Joseval Peixoto Pra mim é uma honra Ora É... Acho que... As minhas palavras Não conseguem expressar A minha admiração por ele O meu carinho O meu amor Nós somos parceiros de trabalho No SBT durante sete anos Né? Todos os dias juntos Passamos por... Sete anos, né? Passamos por... Todos os obstáculos Juntos Sempre unidos É... O Joseval deixou O SBT Feminista Nunca deixava eu pagar o café Nossa Não, feminina Feminista não Também era injustiça Ele queria pagar tudo Todo dia É... E aí ele ficava... Ele tinha uma trama Com as meninas do café Aí ele falava Não, ontem foi você Não é, né? Mária E aí a Mária falava Não, ontem foi você Raquel Hoje é o dia do Joseval Não, o Joseval pagava todo dia Ela ficava irritada Ela queria pagar A sorte é que aqui na Pan Quem pagava o café Quem paga o café é o chefe É o Zé Pereira É o Zé Pereira Nem sou eu Nem é o Joseval É o único ato de humanidade É o único É pagar o café pra nós E essa menina que aqui está Com esse nome extraordinário Na imprensa brasileira Chegou mais menina ainda Há sete anos E ela que me ensinou televisão Ah, ensinei nada Eu não sabia nada Foi, foi, foi Isso é modéstia de um gênio Não, foi O Silvio pagou a nós um mês Pra treinar, né? Antes de ir pro ar Isso E tudo eu aprendia com ela A posição de câmera A altura de câmera Tudo Foi com ela que eu aprendi E até hoje ele é muito Muito amado Por todos do SBT Por onde eu passo É verdade Todos me perguntam por você Uma família bonita Porque fala a verdade Não é melhor você ter amizade Não é? Você acreditar na vida Você ser otimista Não é verdade? E é isso que você é Um otimista diante da vida Eu me lembro Tem uma frase Que ele sempre repetia pra mim Ele fazia Eu chegava com os meus problemas Angustiada E ele fazia assim Menina A vida é rio abaixo Isso é frase de pescador Lá do Paraná Isso, rio abaixo Olha as histórias de pescador Que ele tem Cada uma mais maravilhosa Que a outra Quando você foi pescar Com o anzol pesado Conta essa história pra gente Que essa é maravilhosa Não, tem uma história maior Quando a minha filha se casou Com esse genro O Edu Que é o que faz Os coelhos O caldo de coelho Foi coisa moderna Se conheceram pela internet Em meia dúzia de meses Já se casaram Eu não soube nem do namoro Um dia eu chego na minha casa Tinha um canarinho na gaiola Eu falei Mas como é que pode? Não é? Do marido da sua filha Como o marido da minha filha? Não Porque nós tínhamos um gato, né? E o canarinho dele Eu liguei pra ela na hora Ela morava em frente Olha, que conversa é essa aqui? Aí ele veio e falou O doutor Ezeval Não deu Nossa coisa foi meio rápida A gente se gostou Se amou Então junto até hoje É um genro extraordinário E chegou no Natal A minha mulher falou Olha, seria bom a gente Ir descer com a família Pra conhecer a família Você não conhecia a família dele Fomos pro Guarujá E lá era ele Zimbão Tudo fazendo o caldo do coelho E tomando Mas com pinga mesmo, Augusto Era cachaça e caldo de coelho Cachaça e caldo de coelho E aí eu comecei a contar Minhas histórias do Paranazão Que eu pesquei não sei quanto E isso é verdade 86 curvinas Que tem muita curvina no Paranazão, né? Como diz o pescador lá Tem curvina de quilo Fora o vermelho Aquela lista vermelha Que eu peixe tem E eu falando dos bagres Falando não sei o que Aí vamos pra ceia Em troca de presentes Eu recebo de presente De um deles Um livro de pesca Escrito pelo cara Falei, meu Deus O sujeito pesca Merlin Em alto mar E eu falando de bagre Você imagine a vergonha Do primeiro encontro Com a família Então, isso foi a minha história De pescador Mas e aquela história Do anzol Tava todo mundo pescando Um tipo de peixe lá Você chegou lá com seus apetrechos Lançou o seu anzol Afundou A linha de todo mundo Ah, não, não, não Isso foi Foi eu e o Franco Neto Saudoso Franco Neto Nós somos pra Ilha Bela Eu sou do interiorzão A gente pede Tudo peixe de fundo de rio Lá não tem peixe de flor d'água E os caras na Ilha Bela Pescando peixe espada O peixe espada Dá na flor d'água Todo mundo Tá com o anzol Boiando, né? E eu fui com a minha Minha chumbada Mandei bala Afundou Todas as linhas Foi um filho Não sei o que Em uníssono Uníssono E o filho Não sei do que Era eu Ninguém sabia Então O que que eu fiz? Eu percebi Cortei minha linha E me manquei Eu também xinguei Olha, a gente tem que fazer Um rápido intervalo Eu sabia que essa homenagem Não ia durar apenas uma hora É A gente continua Aqui daqui a pouco A gente entra com o pessoal Do próprio Morning Show O próprio Edgar Piccoli E toda a turma Essa turma vai entrar com a gente Agora pontualmente Dez horas em São Paulo Todos os dias A partir das dez horas Logo depois Do Jornal da Manhã Você tem encontro Marcado com a gente aqui No Jovem Pan Morning Show A gente vai falar ainda Sobre o mundo do entretenimento Notícias de bastidores E ainda Informações sobre novelas Viene de shows e séries E também tem muita informação Sobre política E as últimas notícias do dia Pra você continuar bem informado Será que ele vai continuar Nessa fidelidade Com quatro contrafatos Não há argumentos O meu problema é exatamente Direcionar essas denúncias Achei uma pegadinha bem desnecessária A gente te espera aqui no canal Jovem Pan Morning Show No Youtube Todos os dias Às dez da manhã Ah E não se esquece de se inscrever E clicar no sininho Pra ser notificado Quando a gente entra no ar A Viene Onde você estava Você estava em Marte É algo muito importante Fala É difícil ali E era tudo uma grande Espegadinha do malandro Bom, agora são dez horas e dois minutos Estamos com a nossa transmissão em AM, FM, Rede Jovem Pan News Nessa homenagem mais do que especialíssima Ao nosso Joseval Peixoto E agora, nessa hora tradicional do Morning Show Edgar Piccoli também conosco Toda a nossa equipe Pra saudar o Joseval Edgar, bom dia pra você Bom dia, Tiago Bom dia a todos que acompanham Esse Jornal da Manhã Mais que especial A gente aqui, a turma do Morning Show Com muito orgulho E satisfação Se junta A todos Aqui da Jovem Pan Pra prestar Essa deferência Essa homenagem Ao grande Joseval Peixoto Joseval, eu sei que você está nos ouvindo aí E todo mundo tem uma história Com o Joseval Todo mundo tem uma passagem Marcante Com o Joseval Peixoto Eu também, como a Raquel acabou de dizer Cresci ouvindo As vinhetas da Jovem Pan A trilha Vambora, vambora Tá na hora E aquelas vozes Famosas do Raquel Rádio Brasileiro Que eu até então Menino ainda Ouvia e reverenciava já Como uma aspiração De profissional Que um dia Desejava ser ainda Naquele longínquo Início de carreira Onde eu comecei A trabalhar no rádio Há uns 17 anos Em Campinas Mas já ouvia Essas vozes aqui Da capital Com grande atenção Com grande interesse E depois vim Por uma questão Do destino Parar aqui No time Da Jovem Pan Integrando esse quadro De funcionários Dessa que é a maior rede De rádio do Brasil E pude Frente a frente Ali Encontrar Esse ícone Do rádio brasileiro Esse ídolo Me lembro do primeiro Dia que participei Ainda como anúncio Da minha chegada Aqui na Jovem Pan O Joseval Sempre muito Generoso Fez uma menção Ao meu nome Como a joia Da Jovem Pan Se referindo A essa renovação Do time Que a rádio Se propunha A partir daquele Daquele momento Joseval É com imensa Satisfação Que eu Preste essa Singela homenagem A você E lhe digo Aqui De público Que você Sempre foi uma referência Não só No campo Profissional No campo Onde eu atuo Já desde menino Como disse Desde os 17 anos Mas também Depois de conhecê-lo Como referência De ética Como referência De sabedoria Através dos Grandes textos Que você Ao final Do Jornal da Manhã Sempre trouxe Como emblema Improvisadamente Pelo seu conhecimento Para os ouvintes Da Jovem Pan Eu sou muito grato A você E desejo a você Tudo de melhor Que essa vida Pode reservar Joseval Muito obrigado Muito obrigado E é bonito também É bom que vocês Cheguem à idade Que eu cheguei E da altura Dos meus 80 anos E amando esta Casa Observar Como o Marcelo Tutinha A outra geração Dos Carvalho Conseguem Construir Uma inovação Numa rádio Que já era boa E já estava Em primeiro lugar Vocês são A renovação Eu serei Eterno Ouvinte Desta casa E saio daqui Orgulhoso Porque É um time Muito bom Que está chegando Bom é você Né José Val Oi Paulinho Tudo bom José Val Que todo dia De manhã Até hoje Com 40 anos Ele Bom dia Garotinha Já chegou Já está por aqui E é verdade Você está dizendo Ali o que ia acontecer E aí eu pegava Bem esse momento Do fechamento Do jornal Com o José Val E antes De frequentar Ali o estúdio Eu imaginava Que ele escrevia Aquilo Porque era tão Perfeito A defesa Era tão complexa Incluia Incluia tantos dados Às vezes números Citações E eu ficava pensando Caramba Ele deve escrever Isso E tal Aí quando eu chegava lá Eu via que ele não tinha nada Às vezes uma folha Às vezes um jornal Assim Para dar uma olhadinha E falava Aquele tempo todo Defendendo um assunto Sem nenhum texto Aquilo me deixou É Me deixou de um jeito Que eu falei Gente Vai ter que nadar muito Para chegar aí Menina Mas vai ter que nadar demais E realmente José Val Sempre fechamentos Muito emocionantes Que levam a reflexão O público Que conferiu Já todo aquele conteúdo Do jornal da manhã E Um amor De pessoa Um abraço Que a gente quer dar Porque o José Val Realmente Faz parte da história Da Jovem Pan Não à toa Você foi o orador Da sua turma Na São Francisco A questão O rádio Ele mexe muito Com os fatos A gente põe luz No noticiário Na notícia Leva para o ouvinte A informação A análise O quadro Da Jovem Pan Sempre foi um quadro De excelência E você Quando No encerramento Trazia Um pouco A questão Da Romântica Na acepção Clássica Da palavra Que o rádio Sempre foi Essa questão Do improviso A escola Só a escola Do rádio Pode formar E trazer Numa pessoa Que já acumula Um conhecimento Como você acumula E aperfeiçoar E levar Para os ouvintes Essa fantasia Esse sonho Na verdade Você tirava Além Das notícias E dos fatos Que a rádio Sempre Propagava E radiava Você levava Ao final O sonho Para o ouvinte A fantasia Para o ouvinte Com dados Nas coisas Tão bonitas Que você Sempre falou Ao longo Desses tantos anos Eu me dou O direito De chamar você Porque eu Me sinto muito próximo Embora tenhamos Atuado juntos Profissionalmente Por talvez Cinco Seis anos Desde que eu estou Aqui na rádio Obrigado O discurso É antes de mais nada De orgulho Por ter dividido Um pouco Da minha carreira Com você Pertencendo ao mesmo quadro Mas é principalmente De agradecimento Obrigado por tudo Que você Nos ensinou Sem saber Que estava nos ensinando Olha o Edgar Daqui a pouco O Edgar volta Aqui para o Moro Não, mas eu quero Que ele saiba Que eu vou mudar Que eu sou ouvinte dele Mas eu vou mudar Eu sabe Encerrava o jornal E ia ouvindo o Edgar E o show De seus companheiros Descendo a Brigadeiro Agora não estarei Mais na Pan Eu vou ter que ir Pela 23 de maio Vou mudar Rapidinho Denise Só para a gente registrar Eu tenho que registrar Toda a admiração Que eu tenho pelo Josebal Ontem Eu e a Raquel Já ficamos emocionadas Lá no jantar É assim É companheiro É amigo Não dá para dizer Que o Josebal É só colega de trabalho Ele é muito mais do que isso Ele é um exemplo Sempre para a gente E olha Josebal Você citou Durante aqui o programa Manifestações anteriores Quando você mudou Deixou de narrar o futebol Os ouvintes da época Reclamando da sua saída E nós temos Homenagens lindas aqui Pelo Facebook Pelo Twitter Pelas redes sociais Que o Josebal não gosta Mas depois a gente vai mostrar Para ele Ele se recusa a entrar no Face Mas muita gente Hoje você foi a notícia E você garantiu Uma audiência enorme Para a Jovem Pan De pessoas que gostam de você Que te admiram Eu estou lendo aqui Eu estou acompanhando Olha que bom E eu digo aos nossos internautas Que depois eu vou fazer Ele dar uma olhada nisso E os mais antigos Ligaram para cá Porque há pouco A recepcionista falou Tem muita gente ligando E chorando de emoção Que bom Então é isso Josebal Você é amado Muito obrigado E te desejo muito sucesso Você foi meu companheiro Aqui na Jovem Pan Quantos anos Estamos juntos? 18 anos Aqui na Jovem Pan 5 anos no SBT E você tem mais planos Lá na Gazeta Onde eu também trabalho Porque você não parou Não é aposentadoria Vamos ser companheiros Na Gazeta Então vamos ser companheiros É isso Mais planos O Reginaldo Lopes Que trabalhou com você Por 19 anos Está te mandando abraço Ele está na mesa Que ele não ia deixar De estar aqui nesse dia Né Josebal Este foi o grande artista Dos textos que eu fazia Eu saia aqui Alguém pedia Precisa fazer um texto tal Eu fazia Como disse a Paulinha Às vezes de improviso Né? Falei ao Reginaldo Pô não dá tempo Então ela falou Fala aí Eu falava Ele gravava Quando eu ia ouvir no ar Eu não reconhecia A beleza da arte Que ele Falando de verdade Ele sabe disso Era espetáculo Como sonoplasta Eu queria Diga Diga Vamos lá Desculpa Tiago Eu queria dizer De um último telefonema O nosso último telefonema Para o Josebal Eu tinha ligado para ele Ele não tinha atendido Né? Aí ele ligou para mim No outro dia Falou Oi menina O que você quer? Tudo bem com você? Eu falei Ô Josebal Tudo bem Eu queria saber Se você recebeu um livro Que eu mandei para você Que o Josebal fez aniversário Agora em setembro Nós fazemos aniversário Quase juntos E ele falou Filha É que eu recebo tanto livro Mas esse você coloca na frente Porque é muito bom Josebal sempre me diz assim Ah que eu olho para a minha biblioteca E a minha tristeza é saber Que eu não vou conseguir ler todos os livros Essa angústia eu divido com você E ela me manda um Que o autor Se eu não estiver errado Eu nunca ouvi falar É Noah Hariri Isso É um israelense Ele é um best seller E eu mandei para ele É o Sapiens E aí eu falei para ele Olha Põe esse livro No começo Aí ele falou para mim Ah você vai para a minha despedida Lá na pizzaria Eu te mandei o convite Eu falei Claro que eu vou Aí ele falou assim Poxa Que emoção Haja coração né Aí eu falei Para você já ficar tranquilo Eu também vou No dia No seu último dia Lá na Pan Eu vou estar lá presente Eu não vou Não vou te Te engandar não Então você fica tranquilo Que eu vou estar lá E ele me disse uma coisa Eu nunca vi o Joseval Reclamar de nada Eu nunca vi o Joseval triste Eu nunca vi o Joseval Se queixar de ninguém Toda palavra que ele tinha Era para engrandecer Era para incentivar Era para ensinar Ele sempre tinha uma palavra De carinho De acalanto De amor De esperança E Ele é um cara super dinâmico Ele faz mil coisas ao mesmo tempo Vocês acham que ele vai parar Ele não vai parar Ele não para nunca E do alto dos seus 80 anos Ele Nesse telefonema Que ele falou para mim Ele falou assim Minha filha Eu tenho poucos anos de vida agora Pela frente Eu não vou me permitir Ser infeliz em nenhum desses dias Eu serei feliz em todos os dias Que me restarem Ninguém tem o direito De ser infeliz Um minuto na vida Porque nossa passagem É muito rápida pela vida E essa é a grande lição É o que eu falei para ela Ele deixa Para mim Para todos nós O homem Que sempre Sempre feliz Sempre de bem com a vida Claro que ele passou por momentos difíceis Como qualquer ser humano Mas sempre assim Sempre positivo Sempre para cima E sempre com a palavra De De ânimo e de esperança Para a gente Então Foi E você tinha que chorar de novo Eu não consigo falar de você E não chorar Não consigo O pessoal está buzendo do meu ouvido A gente tem que encerrar Mas eu dou 10 segundos para o Augusto Sem instante Infelizmente O meu convívio Com o O José Val É mais recente É mais recente Começamos Ficamos juntos Lógico Isso Ficamos juntos Pouco tempo Mas eu devo dizer o seguinte E não é nenhum exagero Ele não precisa De afagos Cada minuto Com o José Val Foi equivalente Foi equivalente A anos de aula Só tive aulas De sobriedade De elegância De boa fé E de competência Muito Obrigado Sou grato a você Obrigado O José Val E já passando a palavra Para você Eu estou aqui na Jovem Pan Há 14 anos E há 3 Por uma questão divina Eu vim para o Jornal da Manhã E a gente dividiu quase 3 anos Essa bancada aqui Para uma pessoa Que tem a metade da idade Que você tem Para mim é um orgulho Você é uma atrevida Pelo amor de Deus E só para a gente fechar No começo Obviamente Intimidado pelo José Val Eu estou do lado Do José Val Peixoto Aí ele fora do ar Entrou o comercial Ele virou para mim E falou assim Tiago Você está Muito quieto Sem falar muito Não precisa se intimidar Comigo Nós somos Antes de tudo Colegas de trabalho É uma honra enorme E agora a sua marcha Vai subir E o microfone Está na sua frente Não preciso ensinar Meus Meus queridos ouvintes Eu já me emociono O que eu vou dizer aqui Eu nunca falei Mas esse momento merece Eu até tinha bastante receio Porque eu sou bastante antigo E gosto de soneto E o soneto acabou Mas na minha juventude Foi a minha juventude Como de todos os meninos No interior Foi difícil Eu morava num quartinho De madeira No fundo Da casa Da minha Eu tenho na verdade Vários poemas Feitos Vários sonetos Que eu nunca divulguei Mas eu fiz um Para esse quartinho Que eu era um menino Inviável Eu não vou lembrar Do primeiro terceto Porque o soneto Tem duas quadras E dois tercetos Mas eu me lembro Do resto E vou declamar Para você ver como pode Um menino inviável Está hoje na capital Do seu estado Nesta rádio Nesta rádio Nesta rádio mais importante Do Brasil Com esses astros Do microfone Encerrando a carreira O soneto é este Eu moro neste quarto Entre quatro paredes Onde vivo a sonhar E onde contemplo a vida Este teto Esta luz Esta porta que vê É a entrada final Da etapa vencida Neste quarto Sombrio Por meses E meses Contemplei este céu Que dorme Na janela E olhando as estrelas Senhor Quantas vezes Eu não pensei Morar a luz Dos olhos dela Eu esqueci O outro terceto E o final é Quando eu partir Então meu quarto Companheiro Será teu soneto Que eu fizer primeiro E a poesia de amor Mais linda Que eu fizer Muito obrigado Atenção Brasil Bola na marca Sacal Ele que já faturou Tantas de bola parada Tanto na marca do tênalti Como de longa distância Agora está preparado Para sua consagração Para entrar Para a história Do futebol universal De uma vez por todas Ela é Andrada no centro do gol Este é o Brasil Fantástico Que nós vivemos Este é o Brasil Que será a maior Civilização da história Em breve Porque nós Somos netos E bisnetos E tataranetos De todos os povos Do mundo E está nascendo aqui Em razão Da síntese A maior Civilização Da história Bom dia São Paulo Bom dia Brasil Para Jair Bom dia Brasil